E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Bom, nós destruímos os inimigos no episódio passado, né? Por que eu tô com duas mutagenias de destreza aqui com Jubilost? Deixa eu ver os mutagenios que ele tem na barra aqui. Estranho, né? Aqui, era pra estar esse mutagenio aqui, ó, de constituição. Agora tá certinho. Bom, no episódio passado nós destruímos os Trolls da região. Nós recrutamos o personagem novo, Ekundayo. E também vimos um pouco mais sobre onde o possível esconderijo dos Trolls fica, né? Vamos lá. Lembrando, eu tenho que terminar a quest Troll Trouble rápido, né? Segundo o jogo, eu tenho pouquíssimo tempo pra fazer a missão da história. Então, se eu não terminar Troll Trouble, os Trolls não vão parar de atacar o meu reino. Então, eu tenho que terminar isso aqui. Ahn, uma coisa. Ele marcou umas paradas, ó. Cobold Trail. Dwarven Ruins. Troll Clearing. Ele marcou... Eu tenho certeza que... Que o lugar que ele marcou é em Troll Clearing, né? É em Dwarven Ruins, né? O lugar que ele marcou aqui. É pra baixo, né? Aqui, ó. Eu posso ir na trilha do Cobold primeiro, né? Eu meio que sei aonde é, né? Eu sei que é na Fortaleza dos Anões. Mas eu posso ir direto na Parada dos Cobolds ali pra investigar. Ou eu posso ir até a caverna da Ninfa aqui. Pra receber a recompensa dela, não é? O que será que eu vou ganhar vindo até aqui? Agora eu tô em dúvida. Se eu vier por aqui, eu posso descer e vir pra cá, não posso? Ou é mais rápido se eu vier por aqui? Acho que é mais rápido se eu vier por aqui, não é? É mais rápido se eu vier por aqui. Vamos vir em Cobold Trail aqui? Eu acho que é mais rápido. Eu acho que eu não vou estar voltando na cidade, não, cara. Provavelmente, voltar na cidade vai me atrasar. Tá tão longe também, né? Vamos lá. A colina parece agradável. Até mesmo receptiva. Não tem nenhuma coisa esquisita, acinzentada ou anormal, né? Só andando pelo caminho e aproveitando a vista de todas as pirâmides pequenas e brancas, construídas com pedras ou espera, pedras? Horror, horror dos horrores. O que eu achei que fossem pedras eram ossos polidos. Durante todo o caminho, a grama estava cheia de pirâmides feitas com ossos de Cobold polidos. Isso nos fez pensar. Será que é sábio seguir tal caminho? Do jeito que ele marcava a morte? Nós desafiamos o perigo e seguimos o caminho. Eu acho que eu tenho medo. Empurrando arbusto fora do caminho. Quer dizer, tentando tirar aqueles pensamentos de quem tinha polido as vértebras de Cobold e por quê, nós rapidamente nos movemos pelo caminho que dava até as colinas pálidas. Não demorou muito tempo até que chegássemos em uma montanha com um rio e uma ponte para cruzar. Bom, ponte talvez seja uma palavra generosa. Era, na verdade, só um galho, um tronco muito longo, tão fino quanto um braço que ia de um lugar de um lado ao outro do rio. Deve ter sido o suficiente para os Cobolds passarem, né? Os Cobolds eram pequenininhos, né? Já que podíamos ver algumas pirâmides de ossos do outro lado. Mas não parecia forte para o nosso grupo inteiro conseguir cruzar, né? Olha. Rapaz, antes de decidir como proceder, a gente examinou o rio. É, dá para ver que nós rapidamente descobrimos que o rio era bem profundo. Eu coloquei meu braço até o ombro na água e não pude sentir o leito. E ele era veloz também. A corrente puxou uma folha seca da minha manga e ela foi embora antes que eu pudesse piscar. E era muito frio, muito, muito frio. Francamente, nenhum de nós estava interessado em nadar. Nós examinamos o galho que nos ajudaria a cruzar o rio. O galho tinha... O galho era bem resistente. Ele era tão denso que parecia firme. Mas isso não fazia com que eu cruzar esse lugar fosse menos escorregadio ou menos desafiador para qualquer um. Eu me imagino quantos kobolds escorregaram e foram para o leito foram morrer afogados na água fria. Vamos escolher um voluntário para cruzar o rio. O Jubiloste é pequenininho, não é? Cara, a Amiri consegue... Peraí. Mobilidade, Atléticos. O Ekundayo consegue. Ou a Amiri consegue. Peraí, mano. Força não é útil aqui. É mobilidade, Atléticos. Vai lá, Ekum. Ekundayo estava... Estava indo muito bem no galho fino e indo rápido. Depois de respirar fundo, nosso voluntário colocou as precauções para cruzar um passo depois do outro. Alguns passos mais à frente sem nenhum problema e eu comecei a pensar que talvez as coisas fossem ficar bem. Foi aí que o galho balançou e começou a tremer. E ele estava rolando. Sem tempo para pensar, Ekundayo... Pulou. Alá! Passamos na checagem de mobilidade. Ah! O tanto que nós temos que fazer para conseguir nossos prêmios, né? E manter nossas calças secas. Um pulo incrível e Ekundayo estava do outro lado. Ekundayo tirou um momento para recuperar o fôlego e voltou suas atenções de volta para o cruzamento. Tinha uma espécie de contrapeso criado por kobolds que abria uma escada feito com placas aleatórias e galhos. Parece que os kobolds cruzavam o rio muito parecido com o Nosco, mandando os companheiros ágeis e mandando uma escada depois. Ok. Sem perder tempo, cruzamos o rio. Então os kobolds mandavam... Nossa Senhora, o crânio! Olha isso, cara! Uma pequena pirâmide feita de ossos polidos de kobold era assustadora, mas não se comparava a milhares delas. Nós nos encontramos olhando para um cemitério de kobold. de cada pequena pirâmide era um marco da morte de um deles. E aquele marco era feito com os restos mortais deles. Ih! Um enigma real e, no entanto, esperava no coração do cemitério. No centro, ele era feito de centenas, mas talvez milhares de ossos, todos juntos, formando a cabeça de um enorme dragão. Imagine isso. Esses pequenos répteis estúpidos, de alguma maneira, conseguiram criar uma escultura amedrontadora e ambos magnífica. poderosa e, ainda assim, meio frágil. Hum... É como se cada osso fosse remo... É como se... Se você removesse um osso, essa fundação inteira caísse. E, ainda assim... E, ainda assim, era bonita. Hum... Ficamos frente a frente com a prova irrefutável que os kobolds sendo bons ou maus estavam mudando. Isso... Isso era novo e não teve impacto na nossa pesquisa pelos trolls. Mas a terra sagrada dos kobolds claramente era diferente. E era... E parecia que eles costumavam trazer os seus amigos pra cá. É, parece que eles criaram uma terra sagrada pra compartilhar e comemorar, lembrar dos mortos, né? Olha... Neutral Good, né? O barão prestou os respeitos ao santuário kobold. Eu achei bonito. Mesmo que bizarro, tá ligado? Hum... Seguindo meu conselho, o barão ajustou o osso que tava frouxo ali e reforçou a composição. Hum... Vossa... Vossa Alteza estava indo embora quando a mandíbula do dragão chamou a atenção. Hum... Olhando dentro dela com cuidado, o barão puxou o que parecia ser um osso sujo. Hum... E tinha mais uma camada de barro de argila. Nós encontramos dentro dela uma esmeralda muito grande. Parecia que o espírito dos kobolds nos deu um presente. Caramba! Hum... Colocando a oferenda na sacola, o barão se virou e foi embora. E nós seguimos nosso líder e deixamos aquele cemitério kobold bizarro pra trás. Rapaz! Temos uma joia? Cadê? Não aparece aqui, não. Eu acho que não é uma joia normal, né? É... Provavelmente é uma joia... Provavelmente é um desses itens genéricos aqui que eu não vou conseguir ver qual é. Ah, essa daqui, ó. Esmeralda, eu acho. E então... Caramba! Qual é essa daqui? É, pode ser qualquer uma que eu não tô ligado. Tuquois... Não, não é não. Bom, foi legal conhecer o cemitério dos kobolds. Dá pra ver que eles são bem inteligentes. Ou estão mudando e estão ficando perigosos, né? Vamos descer. Caramba, olha o caminho. Aqui não tem como capturar, não é meu ainda? Vamos continuar indo reto enquanto a gente tá cansado. Vamos dormir na fortaleza dos anões aqui. Olha... A Miri tem que caçar. Se eu botar ela pra caçar... Botar o melaco ele caça mais rápido? Acho que ela caça mais rápido, né? Vamos lá. Vamos descansar e vamos investigar a fortaleza dos anões. Aê, deu tudo certo. Nenhum ataque se embora. O jogo salvou. Provavelmente vai ter alguma coisa acontecendo aqui embaixo. É agora, mano. É agora, a verdade sobre a fortaleza. Aê! Olha o lobo entrando dentro do Herring. É engraçado isso. Por que que o grupo tá assim? Era pro Herring tá na frente do... Nossa, tá tudo errado aqui, não tá? Era pro Herring. Olha isso. É pra você, Herring, aqui. Ekunda eu aqui. E um lobo fica do lado do Ekunda. Pronto. Opa! Esplêndido! Eu sabia que eles não conseguiriam se esconder pra... Você não poderia se esconder de mim pra sempre. Seu... Seu... Como é que é? Posto avançado de anões. Jubiloste pega um mapa do bolso e marca ele. É isso. Em nome das instituições do Inner Sea eu agradeço você. E na verdade eu até qualifico você pra uma recompensa. Olha lá, 1800 que ele me deu. Agora tudo que eu tenho que fazer é terminar o meu artigo sobre a independência, sobre os estados e o seu baronato. Jubiloste olha pra você com um olhar desafiador. Serei honesto com você. Infelizmente eu não posso escrever nada bom. Monstros vagando pelas estradas e nível baixo de educação e um viajante que... Que precisa de sorte pra achar os lugares porque não tem placa. Infelizmente essas terras não são atrativas nem pra potenciais colonos nem turistas. Olha, Jubiloste. Olha, se você tá tão interessante em ser imparcial, não se esqueça de mencionar que o barão dessas terras cuida dos problemas pessoalmente e tudo será resolvido próximo do futuro. Ah lá, você sabe, você tem razão. Eu vou adicionar um parágrafo em algum lugar próximo do fim dizendo aos nossos leitores que o barão daqui ainda está desenvolvendo algumas coisas positivas. Deixa eu ver se o Bé está gravando. Está gravando. Eu só preciso de tempo pra terminar meu artigo. Até lá então eu vou ficar na sua capital. Tenho certeza que você não liga, né? Ótimo. A propósito, foi legal viajar com você de vez em alguns momentos. se quiser ter uma conversa com alguém mais inteligente do que você eu sou seu companion. Caramba! O Jubiloss é muito escroto, né? Eu adoro ele, mano. Throughout Trouble aqui, Renomado Explorador terminamos a quest dele. Vamos lá. Terminamos a quest dele aqui. Sim, Boeiras. Me parece que... Eita! E aí, Borba? O que é isso, mano? O Troll que fica diante de você parece diferente dos outros da espécie dele. O couro dele é limpo e o fedor dele é aceitável. Diferente dos outros Trolls, ele percebe você, se vira devagar e vem diante de você. E aí, Borba? A voz dele é meio grave. Bem-vindo a Troubold. Troubold? Uma fortaleza de anões abandonadas que pertencem a duas raças, Trolls e Cobolds. E eles ficam juntos tentando criar seu próprio reino. Olha! Claro, agora eu já vi de tudo. Não estamos aqui para conversar. As flechas deverão falar por mim. Ô, louco. Ele dá um sorriso bem aberto, revelando uma linha bem grande de dentes podres e rachadas, mas não tem nenhuma ameaça nisso. Quem é você? jazão. O Troll bate no peito e faz um barulho oco. Eu tinha um nome diferente antes. Agora, jazão. Tipo borda. Tipo borba. Ele bate no peito e aponta para as terras. Eu falo igual borba. Me limpo igual borba. E não como borba. Eu sou borba. O que é borba? Será que borba é humano? Eles chamam o humano de borba e ele acha que é humano. Seus modos são impressionantes. Sim, o Troll concorda. Tartuk fala assim. Ah, o Tartuk. Sabia. Me ensinou a língua borba. Disse que eu sou esperto. Jubilost meio que olha para jazão. Qual era o nome? Aquele mesmo Tartuk que tentou roubar meu carrinho? Ou é o Tartuk ou Tartuk é um nome comum da raça Cobold? Tartuk é o único rei. Rei dos Cobolds. Amigo dos Trolls. A voz dele parece digna de respeito. Olô. Nesse caso ele terá uma audiência inesquecível hoje. Maluco. Esse cara está muito puto. Trollbold nossa capital reino dos Trolls e Cobolds. Vivemos aqui agora em paz com os Borba nossa terra. O que quer dizer Borba? É humano, né? Você é Borba. Humano, elfo, anão é tudo Borba. Muito bem. O que quer de nós? O Troll faz um grunido estranho. Você vai sacar suas armas quando ficar evidente de que ele estava ali. Você está quase sacando as armas quando fica evidente que ele está próximo de limpar a garganta. Eu conheci um Borba e disse para ele que o rei Haguka e o rei Tartuki pediram que os Borba ficassem longe de Trollbold. É sujo, não é bonito e perigoso. Nós vamos chamar os humanos depois quando o rei permitir. Olha. Muito bem. Vou pedir para ele falar sobre Trollbold. Primeira cidade para ambos Trolls e Kobolds será nosso reino Troll e Kobolds e Borba também. Faramos amizade com o Borbas também. Trolls não comem mais Borbas e Borbas não matam Trolls e Kobolds estamos em paz. Tecnicamente não, né? Um pequeno sorrisinho aparece no rosto de Harry uma prova de que uma cidadela de anões orgulhosa se transformou em um lar para Trolls e Kobolds. Seria possível humilhar Torag mais ainda? Quem é Harguka? O rei de todos os Trolls forte, esperto e gentil. O Troll pausa por um momento. Ele fez todos os Trolls se unirem fez o reino igual Borba. Tartuke a gente sabe quem é. O que pode me dizer? Então, Trolls não estão mais comendo pessoas? Eu não como mais Borbas. Rei Harguka e Rei Tartuke ordenou. Outros Trolls ainda comem. eles são selvagens e burros. Logo eles vão parar. Então, o que vocês comem agora? Cavalo, vaca, cachorro. De vez em quando humano morto também. Já que já morreu há muito tempo antes das ordens do rei. não precisa desperdiçar comida. Então, vocês ainda comem carne humana? Eu como. Eles confessam. Mas, eu não mato. Nunca mais vou matar humanos. Tenho certeza que você não vai mudar de ideia assim que ficarem sem comida? Borba não entende. Borba não é comida. Harguka disse isso. Borba tenta me deixar nervoso com raiva. Ih, mano, as palavras dele ficam mais irritadas então ele se acalma. Borba é amigo. Tá bom. Eu fico feliz em saber que vocês não comem mais pessoas. Eu vou pedir para vocês me levarem até o seu rei. Muito bem, leve-me até o seu rei e vamos ver se esses trolls conseguem ter uma conversa civilizada. Eu sou o rei dessas terras que vocês estão. E, como tal, o seu rei e eu temos que discutir. O rei disse que ninguém pode entrar, mas ele nunca disse que humanos tinham reis também. O que eu faço agora? Harguka odeia quando alguém desobedece as ordens. Ele sempre dá soco em quem causa problema. Mas é tudo tão complicado. Se ele, se o governo dele veio primeiro, muito bem. Harguka é esperto, ele vai entender. e o rosto, o nosso rosto vai curar. Me siga. Me siga, rei. Você fala com o rei de Troubould. Ó, louco, conseguimos. Caramba, mano. É, eles não são tão estúpidos. Caramba, olha isso, mano. Abra. Vê se o humano precisa levar a Harguka. Isso é o lanche? Ótimo. Corba deve ter gosto bom. Tolo, esse é o rei dos humanos. Ó, louco. O cara quer comer a gente? Será que eu teria que lutar com todo mundo se eu não fosse Lawful? Caramba, mano. Meu irmão, uma multidão de Trolls grita na porta da entrada da Fortaleza de Anões. Eles batem pedras do chão, batem com seus punhos de pé e com seus tacapes no chão e cospem maldições em você. Cada um cada som é aumentado. Fica cada vez mais alto. Bate nas paredes como um tambor. Para além desse display de... Para além desse... Como é que se diz? dessa amostra de força. No entanto, eles não atacam. Como se estivessem esperando um comando ou permissão. O Troll... Os Trolls se acalmam embaixo da estátua fraturada de Torage. Ele não é o maior ou o mais assustador, mas tem uma supremacia diferente nos movimentos dele e nos seus olhos. Supremacia da raça dele sobre a sua. A marca no couro dele está quase sumindo. Ela pulsa de maneira fraca junto com o batimento cardíaco dele. Caralho, bateu nele! Maluco! Sem uma palavra, o Troll dá um soco na cara do Jazon. Sangue se espalha pela pedra e pelas paredes e pelo chão. Por que trouxe o Borba aqui? Quais são suas ordens? Saia da minha vista. O Jazon chora o cradinho do Jazon e corre. Sangue está pingando na mão dele que ele pressiona contra o rosto rasgado. O líder dos Trolls se vira para você. Bom, Jack, você está aqui. Bem-vindo ao castelo Hagulka, rei dos Trolls. O que você espera encontrar aqui além de morte? Borba. Ahn... O olhar dos outros Trolls viram-se para você silenciosamente e com muito ódio. Eita, Kalik! Cala a boca, Kalik! Você nos convidou aqui quando os Trolls começaram a atacar vilarejos pacíficos. Maluco! Ahn... Ekun... Ahn... O Ekun está muito puto, cara. Ahn... Eu não vou tentar matar ele logo de cara, né? Ahn... Não tem nada de bom em tentar falar com monstros. Viemos pelas cabeças dele, não pelas palavras. O Ekun daí eu estou puto. Ahn... Eu poderia usar Laufoguchi aqui, né? Nós vamos acabar com você e seu reino. Mas eu quero conversar. Eu acho que você é o Hagulka. Você adivinhou sozinho ou teve ajuda? Não, 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 não. Sozinho, não. O rei Hagulka te deu uma pista. Borba esperto, tão esperto, ele dá uma risada. Tartuk, o rei Cobalt, que fez os Trolls imortais. A gente nos ensinou a falar com Borba. Agora, o Trolls é mais que Borba. Mais que Borba. Mais que Borba. O que você diz, Borba? O que você diz agora? Quando os Trolls são melhores que você. Tartuk, o rei dos Cobaltes, fez os Trolls imortais. nos ensinou a falar com os Borba. Agora, os Trolls são mais espertos do que... São tão espertos quanto os Borba. Fortes, tão fortes quanto os Borba. Melhor do que os Borba. Hargulka, quer dizer, Hargulka fica, se estica e flexiona os ombros. O que diz Borba? O que você diz agora que Trolls são melhores que você? Olha, posso intimidar ele, dizer, ácido pode te matar, então você não é imortal. Permita-me demonstrar, mas eu vou falar, eu vou tentar ser pacífico aqui. Você é o rei dos Trolls ou sou o rei dos humanos? Vamos fazer a paz como governantes fazem. Seu povo não chega próximo dos meus vilarejos e em retorno vamos deixar você em paz. o rei Tartuk quer fazer acordo com Borba. O rei Tartuk nos ensina não comer Borba. O rei Tartuk quer fazer acordo com Borba. O rei Tartuk quer fazer acordo com Borba. rei Tartuk ensina que não devemos comer Borba. Harguka desaprova. Borba são mentirosos. Borbas não respeitam Trolls. Querem enganar Trolls, fazer Trolls fracos. Trolls não são cachorros dos Borba. Harguka vai conquistar você, destruir suas casas. Então Harguka e Tartuk vão começar a fazer novos acordos com você. Caramba! Você não vai sair desse lugar. Borba burro. Eu vou sair depois. Se você puder, estrangeiro. Dur Borba! Dur Garbanjarg! Filho da mãe! Você não vai sair desse lugar. Borba burro. Você não deveria ter vindo. Ele coça a marca dele sumindo no peito. Harguka precisa se preparar. No entanto, encontre Harguka mais tarde. Se você puder, estranho. Dur Borba! Dur Garbanjarg! Grito de guerra dele. Harguka bate na estátua de Torag com o punho dele e pula para um corredor atrás. Maluco! Porradaria vai comer! Cara, destruiu a estátua de Torag o deus dos anões. Olha, eu vou dizer que o Ekundayo tinha razão, né? Tecnicamente. Não dá para conversar com trolls. Nossa, olha o nosso DPS aqui, cara. Vamos trocar para a irmã. Não. Vamos jogar de Kalik mesmo. Vamos jogar de Kalik. Vamos lá. Pronto, derrubamos o troll no chão. Dá para jogar poção? Dá para jogar, mas vou jogar agora não. Vem para cá, Kalik. Estrova da porrada no Jubilost. Quer ver? Ah, bateu no anão. Boa. Vamos lá, lobinho. Derrubou no chão. Ah, se fudeu. Vamos lá, Jubilost. Não precisa gastar muita coisa, né? Ácido. Pronto, derrete ele aqui, o corpinho dele. Caramba, mano. Então o troll... Não tem diálogo com os trolls, não. Os caras odeiam a gente. Acabou. Pronto, taca fogo aqui. Esses aqui morrem para fogo, né? Vai lá, Amiri. Boa, morreu. O líder dos trolls, Harguka, finalmente apareceu. Vamos ter que matar todos os trolls, cara. E tem a missão do Harry, né? Do nosso amigo anão aqui. Ah, deixa eu ver. Eu posso vir para o meio aqui? O cara destruiu a estátua do... Ah, não dá para passar, não. Ele destruiu. Nem mesmo a arquitetura troll, a anã pode sobreviver ao troll. Você é fraco, Torag. Fraco e patético. Como você pôde, o deus de todos os anões, o grande criador, ser derrubado por um mero troll? Você confunde os deuses com a escultura na sua frente, anão. Ekun nota calmamente que o Harry ouviu o que ele falou e não se importa. Também, como os anões podem ter colocado a confiança em você, seu deus traidor? Como você pode proteger seu povo sem incapaz de se defender? Cara, o Harry está descontando a raiva numa estátua. Você confunde a razão com a consequência. Os sussurros de Torag já saíram desse lugar. A fé dele não dá mais poder pra ele. Então, não tem porquê proteger essa fortaleza. Harry abre a boca para fazer uma objeção, mas aparentemente ele não tem nenhum bom argumento. Finalmente, ele desiste. Você é cego, Melaco. Ele diz isso para encher o silêncio e se vira. Olha. A estátua era antiga e fácil de quebrar. Não tem sinais explodidos em lugar nenhum. Você é cego? Como essa estátua pode ter sido destruída se Torag estava protegendo esse lugar? Como podem os anões perecerem aqui se Torag cuidava deles? Harry aperta os lábios um no outro. Não, Melaco. Esse lugar inteiro é um hino da vitória do Oblivion sobre a fraqueza. A vitória de Groetos sobre Torag. Você dá uma olhada para Ekum esperando que ele defenda Torag, mas ele só dá de ombro. Não tem porquê em tentar convencer o anão. É só uma estátua velha. O que Torag tem a ver com isso? Está velho. Você está errado, Melaco. Não é só uma estátua antiga. É um símbolo. A fé alimenta os deuses assim como comida alimenta os corpos mortais. E o símbolo da fé são os canais pelo qual Deus se comunica com os fiéis. Ele olha para o pedestal aonde a estátua costumava ficar. Mas só a pedra dos pés de Torag permanece. O símbolo foi destruído. No entanto, Torag é fraco. Melaco, se ele pudesse proteger esse lugar, ele não permitiria tal desolação. Para de chorar e vambora. O anão se vira e anda atrás de você. É, mano. Se os deuses forem reais, o que o anão está falando está certo. Agora, dá para ver que a noção de fé que os personagens possuem ela é muito desenvolvida, né? O Ekum entende que isso é só uma estátua. Opa, espere, amigo. Ekum para você. Kargat está próximo. Consigo senti-lo no chão, na grama, nas pedras. Tudo está com o fedor dele. Preciso dizer a você sobre ele. Você tem que estar preparado. Essa luta não será fácil. O que quer me dizer? Ele respira arrumando seus pensamentos. Trolls de pedra têm mais força e brutalidade do que os trolls normais. Kargat é o mais forte. Nós lutamos. Ele esmagava prédios com os punhos. Ele pegava pessoas e rasgava elas no meio. Durante nossa luta, ele jogou meu corpo para tudo quanto é lado. Como se ele jogasse um cavalo voando. Mas ele não era... Ele não se machucava de jeito nenhum. Não seja enganado pela lentidão dele. Ele pode ser bem rápido. Está gravado em minhas memórias. Voando pelo lá... Voando por cima da cerca. Eu bati a cabeça e fiquei com uma visão dobrada. incapaz de ficar de pé. Incapaz de levantar meu arco. O gosto de sangue na boca. Eu fiquei indefeso. Ekun olha para algum lugar à frente. O olhar dele ainda é pesado. O rosto dele parece como uma máscara cravada na pedra. A mesma pedra que o troll disse a você. Como você sabe o nome dele? Os trolls gritam como um grito de guerra. Como um hino Cargarde, Cargarde. Eles estavam gritando isso quando destruíram as paredes da minha casa. Quando ele matou... Foi Cargarde que matou sua família. O rosto dele se distorce com muita dor. Quer saber dos detalhes? Não. Eu consigo viver sem esse conhecimento. Eu vou deixar ele. Eu não vou torturá-lo. Ekun concorda em gratidão mas a dor dos olhos dele não somem. O que os trolls... Por que eles deixaram você vivo? Ekun Ekun balança os ombros. Ele estava com pressa. A noite estava acabando e durante o dia os trolls se tornariam estátuas das quais eles se originaram. A luz do sol é o pior inimigo dele. Cargarde sabe isso. Então deixa que o sol... Então somando tudo isso o que sabemos desse tal Cargarde? Cargarde é um troll de pedra. Ele tem muita força bruta e tamanho do que os trolls comuns. Fogo e ácido não são letais para ele mas ainda machucam. A fraqueza dele é a luz solar. Ele não tem desejo nenhum de se tornar pedra. A masmorra dá para ele força. A pedra cura as feridas dele. A batalha vai ser dentro da casa dele. Caramba, obrigado por me dizer sua história. Acho que seremos capazes de derrotar esse Cargarde. Você lidera na batalha. Obrigado. O monstro não pode sobreviver. Cara, seguinte... Essa é a quest dele? A do troll não é ainda não. Esse Hargulka não tem nada a ver com Cargarde, né? Essa é a quest de Companion. Tem duas quests de Companion. Vamos vir para o outro lado e ver se triga alguma coisa. Se trigar alguma coisa aqui, tem quest para fazer. Olha, trollhound, cachorro ali. Vamos atirar. Pronto, derrubou um cachorro. Passa o turno. Deixa que eles venham para cima da gente. Passa também. Vamos lá, cachorrada. Vem para cima. Caramba, ele entrou dentro do grupo? Eu acredito que a quest do Ekundayo é para o outro lado. Essa daqui é o lado normal. Jubilost. Acho que eu vou só bater. Como essa dungeon é nível alto, eu vou só bater nos inimigos aqui. Pronto, deixamos a vida do cara na merda aqui. se eu bater com esse cara que eu vou apanhar. Droga, não consegui sair. Derrubaram o chão. Pronto, derrubei aqui o lobinho. Derrubando o chão também. Vem para cá. Kalik. Vou jogar uma bomba de fogo aqui. Pronto, matou um cachorro. Mas o outro não morreu. Vamos ver. Pronto, morreu aqui. Não sabia que esmagada matava cachorro. Vem para cá, Jubilost. ácido. Ah, falhou, mano. Está de sacanagem, né? Está de sacanagem, velho. Falhou o ácido. Vamos ver aqui. Enlarge person, ficar gigante. Poção de mage armor. Taca fogo nele, Amiri. Pronto, o Ekum caiu porque tomou dois socão na cabeça. Peguei uma pele aqui. Tem um portãozão aqui que está fechado. Ah, era óbvio, né? Que isso? Ah, poção do heroísmo. Legal. Eu vou usar na Amiri. Essa poção que ela tem que usar na batalha. abriu. Deixa eu ver. Nossa senhora, armadilha. Deixa eu ver se eu consigo só agrar aqui, né? Caramba, tem um troll grandão ali, mano. Beleza, derrubamos o bicho no chão. Deixa eu jogar ácido ali. Pronto, queimamos aqui. O cachorro vem pra cá, pra frente. Aqui. Eu não vou desarmar essa trap aqui. Não tem nem o que fazer aqui. Ficar pra frente. Vou só esperar aqui com a Amiri. Não sei se o troll pisa na armadilha, né? Acho que ele não pisa, não. Vamos esperar aqui. Ao invés de invadir ali. Tem que jogar ácido nele porque ele é resistente, né? Vim pra cá. Se eu quiser atacar, eu vou ter que me... Deixa eu jogar Cold Blast nesse troll aqui. Vamos lá. Toma, 34 de dano é bom. Vamos lá, cachorinho. Tem mais um cachorro ali, ó. Se eu me aproximar, eu vou apanhar, cara. Vamos pra cá. devagar. Ficar aqui na frente. Não vou me aproximar tão rápido, não. Deixa eu ver. Vem pra cima primeiro, trouxa. Nossa senhora! Bateu direto no arqueiro. Eu esqueci que ele é grande e consegue atacar alguém que tá atrás da gente. Vamos lá, vou bater. Boa. O Ekum tá muito perto. Olha isso, cara. Sai do range. não tem o que fazer aqui, bate. Toma. Mete três flechadas nele, não tem problema, não. Varinha mágica ácida. Ele tá morrendo já. Vou tacar a varinha ácida. Pronto. Caralho. Vamos lá, Kalik. Pronto, morreu. Bicho forte da porra. Caraca, crítico do cachorro, mano. Cachorro forte da porra. Vamos lá. Ah, deu miss aqui, Harry. O Harry é bem ruim, né? Boa, derrubamos dois cachorros aqui. Vamos lá, Melacro. Taca fogo aqui. Não pegou fogo no outro, não? Só pegou em um? Vamos ver aqui. Brasco de fogo aqui. Ele não usa nenhuma varinha, né? Agora que eu tô vendo. Poção da invisibilidade pra ele, pra ele não se ferrar. deixa eu ver. Remover maldição. Escuta fé. Ahn, taca fogo aqui, né? Tchau. Pronto. Deu super certo aqui. Ahn, cadê? Cura o cara aqui. Pronto. Pure Light Wound. Usa poção. Nossa, curou pouquinho, né? Ou ele tem muita vida? Acho que é porque ele tem muita vida. Provavelmente. Vamos desarmar aqui. Beleza, tá fechado aqui. Beleza, tá fechado aqui. Provavelmente eu teria que ir pra outro lugar ainda, né? Olha só o cachorro ali. Vamos meter flechada. Vai derrubar no chão. Forte pra caramba, mano, esse personagem aqui. O lobo, eu não sei como é que cuida. Tipo, ele é um pet do cara? Até agora não ficou claro pra mim. Eu acho que ele é pet porque o personagem ganhou skills, né? Eu vou usar... Eu vou usar... Eu vou usar Blessing. Pronto. Vou usar o Blessing aqui pra manter a gente em pé por mais tempo. Deixa eu ver... Vem pra cá com a Kalik. A Kalik já pode usar fogo, né? Caso a irmã dela... Permite que ela use fogo. Depois que a gente derrubar esse outro cachorro aqui... Pronto. Derrubou no chão. Deixa eu ver... As poções de fogo estão acabando. Não tem muito o que fazer, não. Eu posso até tacar um ácido aqui, mas vai ser desperdício. E... Vamos vir aqui pra frente. Vem pra esse lado aqui. Pronto. Gastei todo o movimento. Boa, derrubou de novo. Ha-ha! O cachorro matou. Derrubou no chão de novo. Perfeito. Toma, derruba ali. Só sobrou o Troll. Eita. A gente tá bem forte, né? Pra tá tancando porrada dos inimigos assim. Vamos lá, Eku. Com... Ah, graduate. Amiri. Boa. Tá batendo forte, Amiri. Jubilost. Gosto de jogar ácido aqui. Não sei se vale a pena, não. Vamos usar a varinha. Pronto. Matou o cachorro. Vamos vir pra cá com o Jubilost. Bate aqui. Não derruba no chão, porque esse bicho é forte pra caramba. Mas vai matar aqui. Toma, duas porradas. Herring, derruba. Caraca, oito. Acho que a Kalik derruba. Ah, deu miss, minha filha. Não é possível. Dia da mãe, deu miss na espio. Vamos lá. Beleza. Fogo aqui. Será que não teria como bater... Será que não teria como usar tochas nesses trolls aqui? Eu sempre fico em dúvida. Depois eu tenho que ver isso. Por que que eu tô com vários buffs? Sopa de cebola. Ah, tá. Sopa favorita. Ah, é um... Caraca, eu tô com vários bônus mesmo. Acho que dá pra jogar uma poção de ácido aqui e matar todo mundo. Vamos ver. Pegou só no cachorro. Queria que pegasse no troll grandão aqui. O fogo não vai matar, porque ele é um marcado. Acho que agora só tem o ácido do Jubilocit pra matar, né? Se eu quiser matar, é só o Jubilocit que consegue matar. Uma varinha de preferência. Eu vou guardar as skills do Jubilocit pra luta com o chefão. Uma escada aqui. Eu vou guardar. Olha só. Uma chave. O que que tem aqui? Deixa eu ler isso aqui. É sobre a história da fortaleza. Ah, meu Deus. É muito grande. Mas vamos ler. Vamos descobrir como é... É a primeira metade dela. O tomo é feito de um papel de uma qualidade muito boa. E tem uma letra muito boa também. Mas tá rasgado, cheio de lama. E a maioria das páginas estão sumidas. Tem uma inscrição dentro da capa, escrita por mãos firmes. Esse jornal pertence a Rodvig Langebuck, o quarto comandante dos escudos de bronze, da fortaleza escudo de bronze. Erastros, 4498. Hoje, meu pai, um tal Langebuck, recebeu o comando da fortaleza escudo de bronze. E foi pra casa dos cinco reis da montanha. Ele disse que estava muito velho e esperava morrer em casa, na sua terra natal, nas minas da terra natal. Não nessa fortaleza abandonada de Torag. Ele deixou o seu posto e muitos dos defensores desaprovaram. Mas, enquanto a mim, eu não culpo ele. Eu dei meus adeus ao meu pai e retornei pra fortaleza, que era minha de agora em diante. Lamachan, 4498. Muitas carroças na estrada. Elas carregam grãos, vegetais, carne. Lamachan é um bom mês. Esse mês sempre traz bons lucros. E ainda assim, ainda quando o ano é pobre. Que pena que isso não foi suficiente pra compensar por tudo que gastamos em comida durante o outro mês. Do contrário, poderíamos fazer o balanço anual zerado, pelo menos. A estrada dos escudos faliu. Nos fez falir. Por 300 anos agora, nossos três clãs têm defendido as vidas humanas com nossos próprios custos. Kutonar, 4498. Até mesmo o inverno não é... Não é o real inverno nessas terras esquecidas por Deus. Quando foi a última vez que eu vi neve? Eu quero dizer, neve de verdade, como em casa. Na montanha dos cinco reis. Não nessa patética desculpa de neve que fica caindo aqui de tempo em tempo. Vilarejos locais conseguiram coletar cinco colheitas esse ano. Conseguiriam coletar cinco vezes mais se eles não trabalhassem de maneira tão preguiçosa e trabalhassem duro. O inverno é tão fraco nos reinos fluviais. Malditos rios que não congelam o suficiente. Para que nossas estradas se tornem rotas comerciais melhores. O que o rei Taurik estava pensando quando ele ordenou a construção de uma estrada que passava por um lugar chamado Reinos Fluviais? Bom, talvez ele tenha pensado que pela fama do povo anão, dada a nossa antiga glória, talvez ele esperasse que o povo local abandonasse as rotas fluviais infestadas por piratas pela segurança das nossas estradas. Com nossas fortalezas e postos avançados. Pelo menos eu tenho certeza que nossos avós e avós estavam pensando isso. E pensando que muito recurso foi investido nessa estrada só para abandonar o projeto. Eles estavam esperando alguma coisa que mudaria e o ouro iria fluir para o nosso bolso. Assim como água. Assim como o rei Taurik tinha prometido. Então, eles foram gastando nosso dinheiro, esforço e anos e vidas. Abadios, 4.499. Opa, passou um ano já. Anões são pacientes, mas tem um limite para cada paciência. O tesouro do clã Langebook já está quase vazio. E eu tenho certeza que o Urodashis e Skiedis não estão melhores do que nós. É ridículo e muito pouco para recoletar. Que enquanto estávamos reconstruindo essa... É ridículo lembrar que quando estávamos construindo essa fortaleza, nossos ancestrais fizeram várias salas secretas para colocar seus tesouros antigos. É possível negar isso? Somos a última geração da estrada do escudo. Se algumas coisas falharem em acontecer no futuro, temos que retornar para a Montanha dos Cinco Reis com vergonha na cara. Farast, 4.499. Notícias perturbadoras vêm de Roseland. Hordas de bárbaros saqueiam as terras. Os Sword Lords imploram por ajuda. Ninguém é capaz de dar a eles. Nós mal temos recursos para manter a guarnição e a fortaleza. Se Roseland cair, o que acontecerá com o comércio? Quem no mundo inteiro vai precisar da estrada do escudo? O resto da página sumiu. É, mano. Esses anões aqui morreram de fome, né? Aparentemente. Ou abandonaram tudo, né? Ficaram sem dinheiro e comida e abandonaram. Fazer o que? Acontece, né? Tá lá. Conseguimos abrir. Nossa. Dá para ver tudo lá atrás? Tem um corpo aqui. Tá lá. Suprimento de acampamento. Pedras. Anel de ouro. Riquezas. Joyas. Será que eu deveria ir direto para a luta contra o inimigo do meu companion aqui? Acho que eu vou aproveitar os buffs para derrotar o cara. Cinco minutos. Acho que eu vou aproveitar esses buffs para derrotar o nosso inimigo aqui. Vamos lá. Talvez a luta com ele seja bem difícil. Mas talvez a gente esteja nível alto o suficiente. Olha só. Luvas. Luvas negras. É, mas isso é uma relíquia, né? É uma relíquia. Provável que seja aquelas relíquias que contam a história dos anões, né? Vamos dar um save bonito. Sabe um personagem que está deslocado? A Miri? Eu não devia ter trazido a Bárbara. A Barbarian. Apesar de que eu gosto pra caramba dela. Eu devia ter trazido o Ragongar ou a Octavia, né? Vamos lá. Eu devia ter trazido alguém capaz de lutar com magia. Opa! Quem são esses trolls aqui? Parg! Borba! Aqui! Borba quer matar papai? Por que matar papai, Borba? É com trolls de pedra. Menores do que Cargarde. Os trolls que apareceram parecem ser muito pequenos. Eles são muito pequenos em comparação a trolls de pedra maduros. A altura deles é igual a de um humano adulto. Borba quer matar papai? Borba mal, Borba mal. Ekun silenciosamente levanta seu arco. Os trolls não correm. Ao invés disso, encaram ele com expressões de ofensa. Quer nos matar também? Olha. Eu vou tentar convencer o Ekun. Pare, Ekun. Foi Cargarde que assassinou sua família, não as crianças dele. Eles são inocentes. Matar eles agora... Vai fazer com que você fique parecido com... Vai fazer com que você desça o nível do pai dele. Abaixe o arco. Antes que seja tarde demais. Depois de vários segundos, puxando a corda, Ekun faz como comandado. Você está aqui para me ajudar na minha vingança. Eu devo isso a você. Ele resmunga para poder se lembrar da promessa. Vamos agora. Não quero mais vê-los. Caramba, mano. Tadinha das criancinhas, né? Eita porra! Já? Mas já? Vamos lá. Toma. Ah, ele apanha, galera. Ele não é tão forte, não. Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos buffar. A próxima bomba de ácido. A gente vai jogar nele. Amiri. Entre em Rage. Charge. Nossa, 47 de crítico. Você está louco? Vai lá, cachorro. Eu vou usar o Touch of Chaos neles. Não vai funcionar, não. Está muito longe. Vamos vir aqui. Vamos lá, Harry. Harry Potter. Será que ele vai matar alguém? Será que ele vai matar alguém? Na porrada? Vamos ver. Beleza. Ele só acertou um soco só. Está ótimo. Vamos se aproximar um pouco aqui. Errou. Caramba, eu errei. O que me fez errar? O tamanho dele e a armadura natural dele, que é mais de 14, me fez errar o ataque. Caramba. Eu já imaginava que seria algo assim. O fato dele ser de pedra fez a flechada no ferilo. Vamos lá. Toma, 27 de dano, trouxa. Vamos jogar ácido nele agora. Vai tomar um dano ferrado. Toma, 21. Ele está em rage, mano. Tem que matar ele rápido. Senão ele vai matar alguém. Vamos usar Touch of Chaos para ele não acertar a gente. Pô, parece que funcionou. Foi, 14. Errou. Beleza, ele só acerta um. Isso é bom. Eu estou verdade. Caramba, mano. Ele é muito forte. Pronto, matamos ele. Vingamos. Foi muito tarde para salvar a vida da família do Eku, mas vingamos eles. O troll cai no chão e faz um barulho tremendo. Escuro. Um sangue escuro sai de dentro dele. Ele tenta levantar a mão para se defender, mas só é capaz de apertar os seus punhos. Ele tenta morder você com a mandíbula dele e subitamente ele cai. Feito. Eku visualiza a cena, abaixa seu arco. Você não tem certeza se ele está falando sobre a morte do troll ou sobre a vingança dele. Ou sobre o próprio estado mental dele. Na luz, está escuro. Parece que os olhos dele perderam aquele brilho natural. Muitas coisas, muitos sinais de tensões sumiram da testa dele. O arqueiro vem mais perto do troll derrotado e encara o corpo com contentamento. Os lábios dele estão pressionados um no outro, fazendo uma linha fina. Os punhos dele estão firmes. Maluco. Sem nenhuma palavra, Eku levanta a perna e dá um grande chute no troll de pedra. Esse esforço deve ter sido dolorido para ele. Mas nem sequer o músculo da face dele se moveu. A expressão dele está uma máscara congelada de raiva e sofrimento. E a dor de ter acertado... E a dor de ter chutado o troll está sumindo. Feito. Eku repete quietamente se voltando a você. Obrigado, amigo. Sua ajuda foi sem precedentes. De agora em diante, suas questões serão respondidas. Se ainda quiser, você merece. Olha. Talvez eu queira saber sobre a família dele, mas não agora. Depois que a gente terminar essa treta aqui com os trolls, eu vou querer saber sobre a vida dele, o personagem e tudo. Ganhamos um cinto. Provavelmente é de força. Deixa eu ver. Provavelmente é de força, né? Belt. Por que que eu não... Por que que eu não estou identificando os cintos? Ó. Força. Take it off. Esse aqui dá o quê? Esse aqui dá constituição e resistência. Deixa eu ver. Ó. Força. Que estranho. Eu vou botar esse cinto aqui no anão. Vamos lá. Pronto. Constituição e wisdom. Vamos colocar nessa daqui. Ela já está com cinto de força. Belt of Giant Strength. É, já está. Tudo bem. Esse aqui é da constituição. Vamos colocar só o de força nela. Ah, o Eku não tem capa, né? Essa capa eu não sei o que faz, mas eu vou colocar. Vamos lá. Amuleto. Coloca uns negócios no personagem. Ah, esse aqui é de constituição. Vamos lá. Esse aqui dá os três. Destreza, constituição. Esse aqui é muito bom pra ele. Eu tinha me esquecido disso. Esse personagem tem uns itens bons. Ok. Matamos o maldito troll. Vingamos a família do nosso querido personagem. Essa foi uma pequena história de vingança que não se arrastou, né? Isso é bem interessante. Normalmente, histórias de vingança em alguns jogos se arrastam pra caramba durante muito tempo. Mas essa daqui tá boa. Caramba, tem um corpo de um anão aqui. Olha, ele tá vivo. Pera aí. A natureza do divino. Tem umas paradas aqui. Vamos falar com ele. Você vê uma pilha de corpos mutilados chegando até o teto. Os corpos costumavam ser humanos. Anões, vacas, ovelhas e... Deus sabe o que. Alguns corpos parecem frescos. Outros já estão começando a decompor. Enchendo a passagem com um pesado e cheiro doentio. Os trolls provavelmente usam isso como estocagem de comida. Você está pronto para passar, mas subitamente você percebe um movimento fraco próximo da pilha. Olhando perto, você entende que não é um corpo ainda. É um anão que move seus lábios silenciosamente. Olhando pro céu, pra cima do teto. O peito dele tem umas marcas de mordida deixadas por uma mandíbula gigante. Ele não tem perna. Elas parecem ter sido mordidas até o joelho. Amiri Gruni desaprovando. Eu sinto... Eu sinto que é errado acabar com ele. Ele luta contra a morte. A batalha é dele. Vamos deixar esse miserável sofrer sozinho. Ele está próximo do fim da existência dele. Vamos deixar que ele durma e caia no Oblivion. Ekun puxa uma flecha. Misericórdia, ele diz. Apontando para o anão que está morrendo. Não, 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 não. Vamos curar o anão. Vamos tentar curar. Vamos examinar. O anão definitivamente parece que não vai conseguir. Ele perdeu muito sangue e tem feridas horríveis que teriam matado qualquer pessoa muito tempo atrás. O fato de ele ainda estar vivo é um milagre ou é teimosia. Vamos curar ele. Vamos tentar curar ele. Suas curas têm algum efeito. O anão parece voltar meia-vida e começa a falar uma língua desconhecida. Karadash Kram do Gadalon. A luz em volta de você fica fina. Fica fraca. E do nada o chão começa a tremer. ressoando com uma voz de anão. Usmar Siril Nasazak. Harren fica segurando a barba. A antiga língua de anões. A maldição de Torag. Oh, Groetos. Proteja seu fiel servo. Nós vamos morrer agora. A voz de Harren é meio assustada e meio excitada. Você teve metade da diversão que você queria, eu espero. O que está olhando? Acabe com ele agora. Eu vou tentar falar com ele. Pare. Não queremos te machucar. O anão não parece te ouvir. Siril Darabosh. Maluco? Ele termina e deixa que você ouça o último suspiro dele. Ele silenciosamente dorme de maneira não natural. Nos seus próprios passos. Ele entra na escuridão também. Ouçam só seus olhos. Depois de vários longos momentos a sensação desaparece. Mas você sente que a maldição do anão funcionou. Que isso, cara? Desespero? Maluco? Anão, filha da puta! O anão louco conjurou uma maldição antiga e morreu imediatamente. Caramba! Todo mundo agora tem chance de errar os ataques? Não, peraí. Eu tenho uma poção de remover maldição. Que anão, filha da puta, velho. Remove curse. Ah, eu tenho remove curse. Você. 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 O anão deu uma maldição em todo mundo nos rolls da gente. Você tira. Não sei se funcionou. Não funcionou não, cara. Deixa eu ver se tira. Não funcionou não o negócio de remover maldição não. Vou curar o grupo aqui. Ou eu me curo apenas? Acho que eu vou só me curar. Vamos lá. Pronto. Deixa eu tentar entregar essa poção pro outro cara. Eu vou tentar entregá-la pro EPUM pra ver se funciona. Porque acho que a Amiri tinha outra maldição. Por isso que não funcionou. Deixa eu ver. Ah lá, não funciona não, cara. Caramba, mano. E eu tentando ser gentil com o anão moribundo ali. O anão me amaldiçoou, cara. Ganhei mais um item aqui. Caramba, só me foda nesse jogo aqui, cara. Nunca mais quando eu ver um anão moribundo eu vou ajudar. Nem na rua. Eu vou fazer que nem aquele menino que deixou o idoso morrer. Recentemente aí. Ah, tem um kobold artista aqui. Olha o desenhinho dele. Um kobold estranho senta diante da parede. As escamas dele e as mãos estão sujas com uma coisa que parecem piche. Ou alguma coisa remosa. Lama colorida com sujeira. Ocasionalmente o kobold coloca as mãos no pote de argila. E começa a pintar. Ele devagar coloca as coisas na parede. A julgar pelo odor. Eu posso dizer qual que é o ingrediente principal da pintura. É merda. Ai. Ai, ai. A criatura faz barulhos não muito inteligíveis. E os desenhos, quer dizer, o não muito inteligível desenho se resume em um grande kobold numa pose heróica. E tem muitas outras figuras pequenininhas em volta dele. Mas, você não pode dizer quem eles podem ser. O kobold continua com as pinturas dele. Ele não parece ter percebido você. Talvez ele esteja só perdido no trabalho. Olha, vou observar ele um pouquinho. O kobold continua pintando, blá, blá, blá. Ele parece estar num estado de meditação ou transe. Ele levanta as mãos sujas e leva até a parede. Fazendo a pintura dele e depois volta para examinar a criação. Vou tentar falar com ele. Ei. O kobold vira-se para você devagar. Você não consegue ler a expressão dele. Mas ele certamente não parece alegre. O kobold aponta para a pintura dele. Tartuk. Ele repete antes de se virar. Ah, esse é o Tartuk, né? Esse Tartuk de novo. É como se ele estivesse em todo lugar. Eu estou cansado de ouvir esse nome. Eu temo que eu estou desenvolvendo uma resposta condicional. Toda vez que eu ouço o Tartuk, eu fico com vontade de vomitar. Olha. Como posso encontrar Tartuk? Ele não te mostra nenhuma reação. O que pode me dizer sobre Tartuk? Ele não fala. Ah, tá bom. Pinta aí. Está bonitinho a sua pintura de cocô. Eu vou embora. Ou eu mato ele? Esse não parece agressivo. Fica aí. Pronto. Fica aí pintando, vai. Deixa ele fazer a pintura de cocô dele bonitinha, né? Que bom que ele está pintando, cara. Cabeça vazia ou piscina de Karl Marx. Deixa esse bichinho aí. Eita, uns kobold invisíveis aqui. Será que eu vou enfrentar o Tartuk? Que bom que você está morto. Que personagem forte, na moral, mano. Vamos começar a usar o Gather Power aqui. Teste meu bebe. Toma. Water Blast. Porrada aqui. Caramba, tem três sentinelas ali, ó. Três Troll fortão ali, mano. E agora? Ah, retornei. To the lowest level, Moon Disk. Branded Troll. Eu acho que o Tartuk está aqui. O Troll está pra cá, o Tartuk está aqui. Vamos dar um save. Tá muito boa essa parte do jogo aqui, cara. Vamos topar geral. Pronto. Topei todo mundo. Vou dizer uma coisa, mano. Essa parte do jogo está boa. Isso aqui é puzzle, não é? Será que a gente devia esperar essa maldição? Não vai sair. Não vai sair tão cedo essa Crushing Despair. Aquele anão ferrou com a gente, mano. Cacete. Olha o poder desses Trolls aqui, mano. Vamos lá. Hum, acho que é agora que o cachorro vai morrer, galera. Acho que é agora que o cachorro morre, hein? Ah, deixa eu vir aqui com o Melaco. Não vou andar muito, né? É. Vou usar Shield of Faith. Pronto. Tanca aqui no meio. Opa. Não sei se funcionou, mas valeu a pena. Vamos vir aqui charjar. Você bate aqui. Não pode esconder de mim. O... O... É Kundaio, que é o nosso... O nosso personagem. Pelo que eu pude ver, ele tem uma passiva. Ele dá mais dano em alvos gigantes. Pelo que eu pude perceber. Então... Isso é muito útil. Pra matar esses Trolls. Um... Calique. Não sei se eu deveria bater. Tentar bufar a arma dela. E vamos bater. Nossa senhora! Maluco! Deu 45 de dano. Essa habilidade da Calique é muito forte, cara. Vamos curar o cachorrinho aqui com ele. Com o Harry. Pronto. Nossa senhora. Vou ativar o escudo aqui. Vai, cachorro morre. Vai lá, Melaco. Você deveria ter fugido! Eles vão abaixo! Acho que agora ele cai no chão. Aí, caiu no chão. Jubilost. Varinha ácida. Pronto. Morreu. Será que o Tartuque vai estar aqui? Eu acho que ele não vai estar aqui, não. Opa! Armadilha? Pera aí. Vamos ver se eu consigo desarmar aqui. Pronto. Caramba, um arco! Eu vou equipar esse arco no E.K.U. Deixa eu ver. Long Ball. Nossa, esse arco dele é muito melhor. Esse arco... Nossa senhora! O que esse arco faz? Acho que não fala o que ele faz, né? Vou usar, maluco. A exploração valeu a pena. Eu encontro muito menos itens aqui nesse jogo do que em outros RPGs, mas... Esse jogo tem mais scroll, né? Hum... Parece que é pra cá. To the lowest level. Isso aqui. Esse puzzle aqui. Hum... Um arco. Um clique... Ah, tá. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui... Isso aqui é puzzle que a gente não vai fazer agora. Eu tenho quase certeza. Não tem nada a ver agora. Dá pra... É audível na parte de baixo do chão. Que a descrição fala ali. Vamos salvar. Eu acho que dá pra gente dormir aqui dentro, mas não sei se vale a pena ou não. O que será que tem aqui embaixo? Parece ser muito mais antigo essa área aqui. Precisa de uma chave, não abre. Precisa de uma chave, não abre. Também precisa de chave. Ah, tá. Esse lugar aqui não abre. Não tem como passar por aqui, não. Tá bom. Vamos embora. Então... Tem algo a ver com esse puzzle aqui, mas que a gente não vai resolver agora, não. Vamos embora daqui. É pelo outro lado. Agora resta só matar o líder dos trolls. Não tem mais o que fazer. Pra cá não tem como passar. É. Vamos lá. Impressionante que ninguém tá morrendo, né? Eu acho que é porque a gente upou bastante nos episódios anteriores. E chegamos aqui num nível aceitável. Se a gente tivesse chego aqui em nível baixo, não ia ter como fazer isso aqui, não. Deixa eu trocar da Kalik pra outra irmã. A Nira. Pronto. Agora sim. Agora eu tenho até a habilidade aqui, ó. Que é o Flame Blast. Pra atacar nos outros. Agora sim. Eu tenho o Scorching Ray. Agora sim, maluco. Agora já era. Extended Range. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. A porradaria vai cantar. Opa. Vamos vir pra cá, pra fora primeiro. Ver o que que tem aqui. Essa fortaleza é muito alta, cara. Ela fica num lugar que é muito alto. Ó. Uma chave. Eita. Eita. Eu pensei que a gente tinha surpreendido o bicho. Nossa, vai encher de cachorro aqui. Beleza. Tá bom. Eu acho que é verdade. Nossa. Flechada ácida. O arco é ácido, doido. Caramba. Eu nunca mais vou trocar esse arco. Agora que eu tô vendo a gente é que foi surpreendido. Beleza. Derrubei no chão. Caramba. O bicho me dá uma flechada ácida. Muito bom. Ahn. Desative isso aqui. Got the power. Toma. Tano de fogo. Droga. Deu miss. Pronto. Morreu o cachorro. Explodiu a cabeça dele. Deixa eu ver aqui. Explodiu aqui. Vamos lá. Mano. Isso é muito bom. Flecha ácida, cara. Isso é bom demais. Eita. Deu um de dano a flechada. Toma. Vai lá, Kalik. 24 de dano. Aí, morreu. Cara. Remove a pele. Me dá o dinheirinho. Eita. Tem uns cobolts aqui. Malditos cobolts. Vamos vir aqui pra frente pra atrair eles. Tecnicamente, nós surpreendemos eles. Mal que parece. Vem, cachorro. Eles perderam o turno. Vamos lá. Porrada aqui. Toma. Opa, deu miss. Droga. Ah, eu tô com o negócio de defesa ativada, né? Tem que desativar. Nossa, parece que tem mais alguma coisa ali. Ah, mano. O cara me deu disease. Deu doença. Mas acho que o Harry é imune. Beleza, ficou imune. Pronto, derrubei o cachorro. Não pode esconder de mim. Manuco. Manuco. Olha isso, cara. O crítico que ele deu no bicho ali, cara. Insanidade completa o dano dessa habilidade aqui. O dano da porrada do cara agora é OP. Vamos lá. Pronto, queimei o corpo do bicho. Dá pra... Desarmar aqui? Pronto. Eu vou sair daqui e ir com pele, com... Joia. Tem mais alguma coisa grande aqui. Aê. Esse negócio aqui dá pra mexer também e abrir alguma coisa. Desse lado aqui. É aqui que tava quebrado, né? Essa é a ponte do... Essa é a ponte que leva pro outro lado. Depois a gente tem que fazer esse puzzle aqui. Opa. Na Grunde, tem um troll esperto ali, com o nome. Vamos bofar a Bless aqui em área. Ô, desgraça. Vem aqui. Ô, filha da puta. Ô. Ô. Aê. Negócio bugado, cara. Vou atirar com o Ekundayo. Pronto. Vai matar o cachorro dele rapidinho, ó. Droga, errei a última flechada. Vamos se aproximar dele, que ele não tá... Ele vai perder o turno. Toma. Não tem como fazer nada agora. Usa aqui a Power. Vamos lá, Harry. Harry Potter. Droga. Vamos lá. Não teve nem diálogo com esse cara aqui. Traga ele. Vamos lá. Caramba, os reflexos dele salvaram ele do fogo. Ah, ele tem Burning Infusion. É que não tá mostrando a marca dele aqui. A marca dele não aparece. Ele tem resistência, mas não aparece pra mim. Primitives. Você deveria ter salido. Toma. Toma. Gosta de bater, né, maluco? Vai tomar a flechada. Vai tomar. Nossa, 60. Toma. Caramba, que desgraçado, cara. Lay on hand self. Vamos lá. Pronto, se cura aqui. Filho da mãe é ele, cara? Ó, um escudinho. O negócio é o seguinte... Deixa eu ver se o escudo do meu personagem é bom. É ruim. Deixa eu colocar esse escudinho aqui. Pronto. Descarta. É o seguinte. Eu tinha um livro, porque eu não sei se faz sentido. E se explica alguma coisa aqui. Na natureza do divino... Não, isso aqui é outra coisa. Não tem nada a ver. Por enquanto, a gente tem esses negócios aqui pra mexer. Mas eu não sei onde é que vai dar. To the lower level... Os dois vão... Os dois dão no the lower level. Aqui não tem como passar. Os personagens até tentam passar, mas... Não. Eles vão só dar a volta e dar de cara com a estátua aqui. É meio que estupidez. Vamos lá. Esse é o outro lado... Da parte de baixo aqui. Vamos lá. Caramba. Matei o bicho. Matei com um tiro só na cara, mano. Amiri não anda, não? Agora anda. Vamos lá. Com a nossa querida... Anira. Vamos lá. Jubilast. Toma. Derrubei no chão. Bate aqui. Tadinho do bicho, mano. Vamos lá. Gather power. Toma. Acho que dá pra andar mais um pouquinho aqui. Porrada. Ah, morreu. Será que esse será o fim do Tartuk? Abril? Tem muito... Caramba, tá cheio de kobold aqui. Ah, o Jazon tá aqui. Aquele troll que tomou soco na cara. Vamos falar com ele. No tempo. Ah lá. Ah lá. Você vê um troll que parece familiar. Ele foi aquele que te saudou lá na entrada. Você acredita que o nome dele era Jazon. Ele e alguns outros trolls estão cercados por uma gangue de kobolds. Ao perceber você, Jazon se vira e mostra os dentes. Borba veio. Você gosta de matar troll e kobold, Borba. Agora Jazon mata você. Os músculos dele ficam enrijecidos embaixo do couro duro dele. E os olhos dele ficam negros de raiva. Olha, você matou muitas pessoas. Saqueou muitos vilarejos. Olha, peraí, peraí, peraí. Você me trouxe diante do seu rei e você viu o horror que isso se tornou. Eu desejaria paz, mas seu rei escolheu a guerra. Jazon abaixa os olhos depois de uns momentos de silêncio. Ele balança a cabeça. O rei Haguka deu a Jazon a esperança que os Borba e os trolls pudessem viver em paz. Agora o rei Haguka tirou essa esperança. Trollbold morre hoje. Pelas suas mãos, mas não pela sua culpa. Jazon pede desculpa. O troll olha para os da espécie dele. Que chamam Jazon de covarde e traidor. Não significa nada agora. Jazon não vai lutar. Jazon vira as costas e sai, deixando você pelos corredores de pedra. Caramba, mano. Convencemos o Jazon. O silêncio é quebrado no salão pela voz dos covarde. Jazão, desertor. Trollbold. Ameaça a guerra. Os trolls começam a gritar e bater os pés com força que as paredes tremem. Um covarde pequenininho e fraco, enrolado em trapos, vem adiante. Homens, Tartuk. Quer dizer, ameaça. Tartuk, ameaça. Tartuk e covarde. Paz, homens, morte. Eita, porradaria. Quantidade de covarde, doido? Vamos vir aqui. Dá para usar isso? Unavailable. Não tem como usar esse feitiço. Deixa eu ver. Vou aumentar meu dano. Pronto, aumentei meu dano de calor aqui. A melhor coisa que eu posso fazer. Vamos bater nesse covarde aqui. Vamos matar ele, né? Caramba, filha da mãe. Tancou. Meu Deus. Meu Deus do céu. O bichinho está tancando tudo, cara. Esse bicho é... Nossa, Scorching Ray no lobo, no cachorro aqui. Deixa eu ver. Vou bater nele mesmo, no xamã. Morreu. Caramba, destruímos o xamãzinho, cara. Um era de fogo e um era de raio, né? Vamos ver. Ou ele joga a mesma coisa? Ele joga a mesma coisa. Beleza. Vamos lá. Aquele troll está marcado? Não tem nem como ver se aquele troll está marcado. Eu vou jogar a bomba ali. Pronto. 24 de dano. Está tudo morrendo já. Ih, veio mais xamã, cara. Apareceu mais xamãzinho. O crítico dele dá 5 de dano. Que bonitinho. Pronto. 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 Ativa o modo berserk. Da nossa barbarian. Caraca, os kobolds estão putos com a gente, cara. Vai vir o troll daqui a pouco ali. Deu zero de dano no cachorro. Deixa eu curar todo mundo com o Harry. Pronto. Até o kobold recebe cura, mas não tem problema não. Vamos vir aqui. Vamos ficar bem no meio, que nem uma parede aqui. Vamos lá, Karnira. Karnira. Deixa eu ver. O Scorching Ray está muito longe para pegar o cara ali. Toma, morreu. Ah, mano. Esse kobold tem escudo, cara. Que raiva. Vamos lá. Dá para esmagar ele. Caramba, não morre. Filho de uma égua. Vamos ver se dá para matar... Esse daqui. Morreu. Quer dizer, tomou uma flechada, mas não morreu. Vai ser difícil essa luta aqui com o Jubilost. Eu não posso gastar minhas poções antes de enfrentar o chefão. Caramba, mano. O bichinho é tanque, cara. Esse kobold com escudo. Ah, aquele troll ali não está me atacando. Eu vou esperar, então. Caraca, eu não... Esse kobold nem é o mais forte. Ele só está tancando por causa do... Ah lá, maluco. Está dando um miss, cara. O que está acontecendo? Está dando um miss em todos os ataques aqui no kobold? Deixa eu ver. Isso vai sugerir. Os dois, cara. O que está acontecendo aqui, galera? Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Eu vou mirar nos arqueiros. Vamos lá. Pronto, morreu. Tem alguma coisa extremamente errada aqui. Vamos tacar a bomba de fogo. Pronto, pegou nos dois aqui. É, tinha algo muito errado aqui. Aí morreu, cara. Na mente. Boa, Miri. Matou os dois, a nossa Barbarian. Vamos lá. Toma fogo. O lobinho vem aqui. Agora, do nada, tem dois trolls aqui. Tem um aqui e um atrás. Que estranho, não tinha troll nenhum para lutar. É como se ele não estivesse vendo a gente antes do combate começar. Vamos lá. Buffa aqui com essa glass weapon para a gente ignorar as coisas. Maluco, ele jogou uma pedra na gente, cara. Bicho forte. Não tem onde correr. Olha isso. Matou os dois. Cara, nunca mais vou trocar esse boneco da party. Esse arqueiro. Eu já achava o Melaco meio forte, né? Apesar de que ele é paladino e demora a ficar forte. Mas foi só entrar outro preto no grupo que as pessoas começaram a morrer rápido. Os caras são bons no serviço, mano. O personagem derrota todo mundo e foda-se, tá ligado? Melaco, Ekun. Esses caras são muito fortes, cara. Olha lá. O cachorro também. Do nada, um lobo. Um cachorro grandão. Forte pra cacete. Vamos lá. Porque agora dá pra acertar. Morreu. Aê, doido. Eu espero não ter que enfrentar de novo o... Aquele troll jazão. Tadinho do troll, mano. Ele realmente era mais inteligente. Ele realmente era inteligente e ele percebeu que... O rei deles fez merda. Que runa é essa daqui? Parece a runa do clã Langenbuck. Olha, essa é a runa do clã Langenbuck. O clã deles deve ter perecido há muitos anos atrás. Agora... Sabemos o lugar que esse caminho dá. Ah, deixa que Groetos... Os abrace no vazio eterno. Harry coloca a mão na testa como se... Tentar tocar a runa. Mas por um momento ele afasta os dedos. Aonde esse caminho dá? Eu não vejo uma montanha de crânios embaixo da runa. Alguns historiadores devem... Perderam seus diplomas por tomar conclusões precipitadas assim. Olha. Pelo que eu sei, tem um gigantesco clã de anões chamado Langenbuck em algum lugar em Bruma. Acho que eles têm algum tipo de caravana de comércio. Eles têm uma... Acho que eles têm uma loja em Restov. Então eles não pereceram, afinal de contas. Que vergonha. Que pena. Harry deixa um sinal de descontento. De qualquer maneira, cada criatura viva está vinculada à morte. Por que essa runa brilha? Anões gostam de marcar a parede das suas fortalezas. Eles usam as runas do seu clã por esse propósito. Normalmente eles encantam essa runa para espalhar luz. Para que os anões possam orgulhosamente observá-la no escuro total. Harry examina a runa mais uma vez. Cadê o seu orgulho agora, clã Langenbuck? Sabe algo sobre esse clã? Anões de muito tempo atrás. Quando meu pai ainda era jovem, ele viu o êxodo dos Langenbuck da Montanha dos Cinco Reis. Eles nunca mais foram vistos desde então. Agora eu sei que fim horrível caiu sobre eles. Pelo que sabemos, eles só foram embora, mano. Eles estão vivos ainda. Esses anões não estão mortos. Eles provavelmente têm uma casa em Restop, segundo o diálogo. Vamos vir aqui. Ao invés da gente ir para frente primeiro. A Amiri está com fadiga. Vamos vir aqui para frente primeiro. A maldição saiu. Porque ele tinha pego na gente. Olha a pérola. Maluco, tem muito item escondido aqui. Uma folha. Daqueles itens lá da ninfa. Está fechado. Provavelmente tem aquele puzzle para resolver, para abrir isso aqui. Só resolvendo o puzzle que a gente abre isso aqui. Caramba, está tudo fechado, cara. Está tudo trancado, doido. Uma parede secreta. Antes de mexer nesses baús, eu vou salvar. Estou com medo. Vamos lá. Se não, a gente se ferra aqui e morre aqui. Vamos abrir o do canto aqui primeiro. Um crossbow. Maluco. Um mímico. Caramba, que susto. Ele morre, ele morre, ele morre, ele morre, ele morre. Ah, bom, você está morto. Ele é imune a veneno, mas ele apanha. Deu miss, deu miss. Caramba, doido. Um mímico. Caramba. Ele só tem força. Ele é uma aberração. Carai, cara. Eu nunca esperava que fosse um mímico, cara. Fui surpreendido. Vamos lá. Meu querido Cobold. Heavy crossbow. Heavy crossbow. Vamos equipar esse novo aqui nele, só por equipar. Esse light crossbow é ruim, né? O heavy crossbow é bom. Beleza, uma armadilha aqui. Mais uma armadilha. O que é isso aqui? Caramba, só tem item bom. Tesouros e mais tesouros. Vamos lá, Jubilost. Desarma aqui. Vai ter um monte de armadilha no caminho. Eita. Eita. Vamos lá. Vamos atirar no troll mais forte daqui. Beleza. Beleza. Deu um dano bom. Caramba, não matou ele ainda. Mas tá quase. Caramba, tá cheio de troll aqui, cara. Tem até xamã ali dos bichos. Ah, deixa eu ver. Não tem muito o que fazer aqui, né? Ah, atirei, né? Ah, atirei o pau no troll. Mas o troll não morreu. Usa aqui o especialzinho da canira. Amiri. Charge aqui. Melaco. Charge também. Toma a porrada. Pronto. Esse troll caiu no chão. Vamos vir no outro aqui. Não tem como matar todo mundo, mas tem como derrubar no chão. Vamos jogar um ácido aqui. Vai pegar em área. Uai. Ah, mano. Tu andou, Jubilost. Tá de sacanagem. Filho da mãe, deu um berro na gente aqui. Repente. Eu odeio quando eu erro os ataques. Pronto. Pronto. Beleza. Tá todo mundo vivo por enquanto. Fogo aqui. Ah, mano. Tu errou, cara. Estunaram a... A Amiri com o grito. Vamos bater nesse arqueiro aqui. Pronto. Tu morreu. Pronto. Perfeito. Taca o ácido aqui. Ah, de novo, cara. Batei. Sua vida termina, Loh. Ah, é verdade. Mais uma. Ah, ele só deu uma flechada? Ah, ele morreu na hora o bicho também, né? Ah, morreu também. Boa. Não foi tão ruim assim ter trazido a Kalik, né? Ela é fraca, mas ela tem magia infinita. Ah, ele acabou, acabou. Vamos curar ela aqui. aqui beleza a gente tá apanhando um pouco aqui e sei que a gente fosse ser recebido com um exército mais poderoso e esse scroll do toque frio não é para esses personagens aqui né eu acredito que ninguém que consiga usar o caramba várias aranhas doido e vamos brincar para frente e vamos tentar atirar nelas o acalique e pronto taca fogo aqui o caramba deu um dano bom hein caramba muita aranha galera vamos ver aqui aranha é um perigo né veneno essas coisas e não tem um tem um cobalt de domesticando elas é interessante a o favelas a gente não tomar veneno e aqui na frente lobinho a gente não tá no range ainda né e não acertava ela com fogo aqui como é de aranha Eles vão abaixar! Hum hum. Tomou um critão na boca Caramba O outro ali é necromante Bom vim aqui Toma Matar essa daqui Pronto, morreu Cara, não tenho o que fazer com o Jubilote Eu vou tentar andar Ei, errou Eles vão virar Boa, consegui Eu acho que consigo atirar naquele Cobol de lá Vou vir aqui Só matar ele rápido Droga, ele deu um tiro só no xamã Podia ter dado mais de um, né, meu amigo Vamos lá Matei Perfeito O lobo eu não vou usar pra passar aqui não Ver se o Jubilote consegue fazer alguma coisa Consegue não Ah, matei Boa Essas aranhas são reais ou são invocações, hein Boa, desarmei Boa, desarmei Ok, uma chave Uma chave de prata Tem umas chaves aqui que eu fico catando, mano Essa skill aqui é pro Harry usar Cadê o pergaminho? Vou usar ela aqui porque ela parece ser muito útil Hold Person Ela segura uma pessoa no lugar Pode ser que ela seja útil Talvez ela seja inútil Mas eu tenho que testar Será que funciona com o troll Que tem um corpo gigante? Eu acho que não funciona, não Eita Um xamã Cobold Cheio de... Com umas roupas... Com umas roupas ornadas Com aqueles camas Vai pra frente e pra trás E reúne trolls e kobolds A postura dele é orgulhosa Estrita e imbuída de dignidade Borba Palavras Escutem com cuidado E falem depois Escuta É falar O estudante kobold ecoa as palavras E depois solta o que pode ser uma risada O xamã encara o estudante Por um tempo Sibila Sem falar nenhuma palavra E então se vira pro outro Gulb Come Gulb come Comer Borba Carne Carne Borba Carne O xamã se vira pra você Os olhos dele se arregalam E ele aponta os dedos pra você Dur Borba Matar carne Matar carne Maluco Era um professor kobold Ensinando os kobolds a falar Vamos vir pra cá pra trás Vamos lutar com eles nesse corredor aqui Se a gente ficar aqui a gente vai morrer O Ekum pode dar umas flechadas aqui Vamos lá Beleza O Ekum é o único que pode ficar aqui Os outros sem correr Vamos voltar Volta pra cá Volta pra cá Não vou lutar ali nem ferrando Doido Talvez eu consiga lutar Não Vamos voltar Porque Tem aquele negócio Se eu ficar na porta Lutando com os trolls Os xamãs vão me acertar Flechada na cara Melhor voltar Volta aqui Com o lobo também Poçãozinha Pronto Curou bastante Vamos lá Kalik Só no próximo turno E com consegue atirar em alguém Eu vou vincar pra trás Depois eu vou atirar Na moral que esse kobold acerta meu personagem Pupilo Beleza Beleza Eu vou dar nele Touch of Chaos Pra ele errar Você vai errar tudo agora Meu amigo Eu vou tacar Flechada nele Não tem porque Gastar poção agora Só quando juntar os dois Ah não consegue andar Olha isso Ele não consegue passar Nenhum deles Ah esse daqui foi É mais esperto É o melhor aluno da sala Esse é o melhor aluno da turma Esse aí é o segundo melhor aluno Meu irmão Ah deixa eu ver Vou bater no grandão Pronto eliminei o grandão E aí E aí professor kobold Matei seu aluno Ah vamos lá Morreu Vai tomar nas costas Esse aqui Droga errei Cara de novo O bicho tá me acertando De lá Ai caramba O melaco Só toma porrada Toma Bate aqui no pequenininho Toma flechada também Toma Toma 50 de crítica Essa mulher é muito forte Não me arrependo De ter trazido ela Podia ter trazido O Regongar Que é o nosso Nosso orque Mas essa mulher Aqui tá muito forte Pronto Queimei o cadáver Do outro Do troll Vamos pra cima agora Se esses caras não vão vir pra cima da gente A gente vai em cima deles Pra cá Vamos vir direto aqui No pupilo Se bater vai apanhar Vai tomar ataque de oportunidade GG maluco Ahn Ué Não andou não Por algum motivo A outra não andou Meu mouse deve ter bugado Tomou Tomou Com ataque de oportunidade Eu avisei Eu avisei Tu morre Agora morre Desgraça Ah Ah Eu não andou Eu não ando não ando iam Eu não ando iam Como é que falava Por algum motivo os trolls não quebraram essa arte Que arte é essa? Me dá, me dá, me dá, me dá Olha aqui, galera Essa só... Ué Ah, tem uma armadilha aqui Vamos ver Boa, desarmou Olha, uma tiara? Ah, cadê? O que isso faz? Dá wisdom? Vou colocar na Kalik Pronto, talvez ajude ela Esse é o puzzle do disco do Sol e da Lua Por isso que tem dois lugares pra gente mexer aqui Tem que fazer esse alinhar Provavelmente Alinhar o Sol e a Lua Deve ser isso, né? Olha só Poção de suporte Abriu Abriu Quando a gente mete lá em cima Aqui embaixo interage, né? Os trolls não foram gentis com essas estátuas O significado delas não é legível É, em algum momento a gente vai ter que descobrir o que aquelas estátuas fazem Eu vou descobrir Mas primeiro eu gostaria de ter De descobrir a passagem pra esse lugar aqui Eu acho que é aqui que a gente descobre ela Maluco? Quase que eu pisei na armadilha aqui Eu acho que é aqui que a gente descobre como que chega do outro lado Daí eu vou poder fazer esse puzzle aí Vamos tentar fazer o puzzle Mas primeiro Vamos atravessar do outro lado lá Vamos lá Mano, esse personagem é muito poderoso Esse E.C.U. Por que que eu não criei arqueiro Desde o começo do jogo? Pronto, matou Só ignorância, cara Grito, flechada Parece até a democracia brasileira Vamos lá, cachorro Pronto, derrubou no chão Acabou Toma também Vai cair no chão Caiu no chão de novo Vamos lá Correu Maluco Quanto ignorância Vamos lá, canira Flames, pegando-se Falei, se pudesse Falei, se pudesse Eu gosto do que eu vejo Ok Pra baixo tem alguma coisa Fechado Precisa de uma chave É, caramba Tudo é chave aqui? Tudo precisa de uma chave aqui? Complicado, né? Vamos upar os bonecos aqui Se preparar pra batalha que vai ter Vamos lá Vamos lá Paladino Eu não sei se eu deveria pegar outra coisa com o meu personagem Deixa eu ver aqui Discípulo de dragão Discípulo de dragão Do elis, tal, dore Não Vamos pegar paladino nível 8 Que a gente ganha Ganha uma aura aqui Vamos lá Força Ou eu deveria colocar mais ponto em carisma 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 ajuda mais Athletics Persuasão Religião Perfeito Ah lá, mano Ansiomático Caramba, mano Ela fica Lawful Armor Dá dano contra criaturas caóticas Divine dá dano em morto vivo Caramba Holy Caramba, dá mais dano em criaturas evil Legal Paladino é bom, cara Pronto Vamos bufar o Jubilost agora Alchemist Eu poderia pegar Ranger pra ele Não poderia? Mas que não vale a pena não Vamos pegar mais ponto de Alchemist A melhor coisa que a gente faz Se a gente perde esses bônus aqui De Discovery E Poison Resistance Vamos ver Choque Bomb Enhanced Potions Extend Potions Eu já tenho essas habilidades aqui Ah não Ele joga bombas adicionais um turno só Mentira Holy Bombs Caramba, muito foda Infusão Cara, ele tem umas paradas boas aqui Tangle Foot Isso aqui prende o pé Dos inimigos Multagênio Feral Pera aí Alchemista Pera aí Shocking Gas Isso aqui seria interessante Mas vamos ver uma parada aqui Ahn Deixa eu ver Fast Bomb Um alchemista Com essa descoberta Pode jogar Mais de uma bomba Num turno só Acho que eu vou pegar isso aqui Vamos lá Vai ser interessante Ahn Inteligência Ahn Trickery Percepção Magic Device Conhecimento do mundo Por último A gente pega isso aqui E vamos guardar uns pontinhos Deixa eu ver Lore da natureza Conhecimento Arcana Olha Será que seria bom? Vamos colocar uns pontos Em conhecimento Arcana Né Porque De todos esse aqui Parece ser o melhorzinho Skill Ahn Forma de urso No Protection Remove Blindness Remove Disease Ahn Thorn Body Corpo com espinhos Eu não quero que ele apanhe Por que que eu pegaria isso? Ahn Deixa eu ver Ahn Isso aqui seria interessante Displacement Magia de ilusão Mas eu não quero pegar agora Deixa eu ver O que eu posso pegar aqui Ahn Não posso pegar mais nada Que eu já tenho Fire Belly Hum Eu acho que Remove Disease Se eu curar Seria maneiro Mas Delay Poison Isso aqui é interessante Mas em área Não sei Cara Displacement É uma magia defensiva Acho que eu vou pegar isso aqui Deixa ele mais Borrado né Os inimigos erram ele Provavelmente Vamos lá Canira Lembrando que tem que trocar Com as duas né As duas irmãs Uhum Deixa eu ver Destreza Elas usam tudo né Elas usam os dois Elas usam destreza e índio Mobilidade Percepção Perfeito Vamos lá Fire Fury Já tem Code Adaptation Hum Deixa eu ver Dá pra aumentar o dano de fogo aqui Não Isso aqui é ruim Ah Deixa eu ver Skillage Kineticist O que isso aqui faz? Eu não sei se Code Adaptation É bom Acho que eu vou pegar Skillage Kineticist Parece ser mais útil Vamos lá Herring Clérigo Não tem mais nada Pra colocar nele né Talvez monge Monk Não Não dá Ele é Monk Tem que ser Lotho né Não tem como Vamos lá Clérigo Ele finalmente Pegou a habilidade Aura Destrutiva Agora o que isso vai fazer Não sabemos Vamos lá Força Ele bater Pronto Chaos Blade Ok Igual ao número Olha só dá pra usar uma vez por dia Não sei se é tão boa não Vamos lá Barbarian Pegamos um Rage Power aqui Força Perfeito Atlético Mobility Lore da Natureza Percepção Increase Damage Reduction Não vou pegar Isso aqui não Little Stance Vamos pegar Inspire Feroz Deixa eu ver aqui Isso aqui é muito bom Increase Damage Reduction Ah eu posso pegar Esse Rage Power Três vezes Olha que legal Mano Pera aí Enquanto eu estiver Na instância De Reckless O Bárbaro Impacta Eu penalizo os aliados Eu inspiro Ferocidade Não Não vou pegar isso não Deixa eu ver Acho que eu vou pegar Damage Reduction Damage Reduction Ah eu poderia pegar mais um Damage Reduction Não poderia Agora estou em dúvida Mano Inspirar Vou pegar Para inspirar Ferocidade Em área Vamos ver o que Que isso faz Provável que Esse buff Os amiguinhos Vamos lá Meu arqueiro Vamos ganhar Um Bônus aqui Ahn Não vou pegar Vou pegar O Islan Ele tem Bastante Destreza Ahn Deixa eu ver Percepção Eu acho Eu acho que Tá bom Mobilidade É importante Mas o resto Já tá bom Ah lá Ele tem Ah Inimigo favorito Criaturas mágicas Humanoides gigantes Ele tem o lobo Que é animal companion Perfeito Terreno favorito Planície Ah Highlands Plains Underground Eu vou pegar Underground Eu tô Embaixo do chão Seria uma coisa Mais útil Eu poderia pegar Floresta E outras coisas Ele já tem floresta Beleza Vamos pegar Underground Perfeito Por ele ter Underground Ele ganha Iniciativa Agora Caramba Cara Ahn Deixa eu ver A skill do Jubilost Ah Tá aqui ó Fast Bomb E minhas skills Novas divinas Tão aqui Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu ver As skills Do Do Harry Chaos Blade Fear Aura destrutiva Maluco Depois eu vou Eu vou usar Essas skills aqui Ganhei mais uma área aqui Uma skill aqui Pra usar Ahn Tem como dormir Aqui dentro Vamos tentar Tem como acampar Aqui dentro Vamos lá Vamos recuperar As skills Talvez ali Seja o chefão E eu não quero Me ferrar Vamos salvar Se vocês estão Assistindo até aqui Comentem aí Dá aquela força Aí mano Mostrem que vocês Existem Rations needed Seis Eu acho que eu tenho O suficiente Não dá pra Cozinhar aqui Estranho Pensei que desse Pra cozinhar aqui Ahn Deixa eu ver Eu tenho Eu tenho Rações Eu tenho Como é que é Tenho Rations São as Comidinhas Como não dá Pra caçar Aqui Fica você Aqui E fica você Aqui Pera aí A Miri Ela bufa As armas Da gente Pra próxima Luta Vamos Vamos botar Ela aqui Vamos lá Vamos descansar Vai levar 18 horas Maluco Se você Vem Torag Por que não Honore os outros Dwarven Dodos Angrad Magrim Eu respeito Todos os Dodos Que não são Espírito Mesmo Vem Vem Você Deve Fazer O Dormir Vem Conseguimos Dormir Aí Todas as Skills Restauradas Vamos Vim direto Aqui Nós não Podemos Cozinhar O jogo Não deixou Mas Estamos Aqui Eu estou Com medo De entrar Aqui E me Ferrar Deixa eu Ver Você pode Dê Uma arma Você não Pode Salvar Primeiro Antes de eu Sair Buffando E aí A gente Buffa Tudo E entra Vamos lá Aumenta O calor Que essa Daqui Usa Vai fazer Uma Diferença Boa Pronto Bufa Que Divine Weapon Bond Não Bufa Bota A arma Com Poder Lawful Vamos Lá Poder Da Justiça Bless Bufa Minha Arma Vamos lá Buf Da Águia Pronto Destreza Uai Cadê O Chefão Doido Nada De Chefão Galera Nada De Chefão Aqui Caramba Doido Pensei Que fosse Ter Chefão Aqui Cara Maluco Não tem Chefão Nenhum Aqui Vamos lá Acabar Com esses Trolls Aqui Não é tão Ruim Assim Os Buffs Não A gente Consegue Dar Um Dano Bom Aqui Toma Eles até Que são Fortes Mas Não Tanca A gente Não Mata Aqui Beleza Acertou Caraca Tem muito Cachorro Aqui Ainda bem Que a gente Se Buff O Buff Vai Ajudar A Matar Vamos 27 De Dano Pronto Matei O Cachorrinho Vamos Vim Aqui Derrubamos O Troll Boa O Lobo Derrubou O Troll Na Mordida Ah Levantou Agora O Harry Bate Duas Vez Isso É Interessante Nossa senhora Olha o dano Beleza Geral Derrubado Vamos Vim aqui Morreu Morreu Mais um Toma Flechada Queima Deixa eu ver Bate Caiu De novo De novo O Cachorro É Muito Forte Não tem Vergonha Não Cachorro De ser Tão Forte Matou Não adianta Eu tenho que Só acertar Os bichos Com Veneno Olá Fogo Morreu Agora Pronto Vamos Desarmar Isso Aqui Isso Aqui Dura Seis Minutos Cara Caramba Vamos Vim aqui Com o lobinho Eu tenho Que usar E abusar Dos buffs Que eu Ativei Senão Eu vou Perder Os buffs Então Vamos Explorar Rápido Isso Aqui Para poder Usar Os buffs Vamos Eu vou Sair Daqui Eu Apanhei Com Jubilost Não Tem Problema Deixa Eu Ver Toma Ácido Esses Três Trolls São Fortes Cara Nossa Senhora Jubilost Tá Malu Vamos Vamo Lá Amiri Vamos Lá Bate Não Não Tem Como Chegar Lá Não É Impossível É Foda Ah Essa Daqui Não Consegue Lutar Contra Eles Troca 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 Para Irmã Vamos Rir Aqui Ice Blast E Eu Usei Usei Gather Power Não Precisava Droga Vamos Lá Harry Essa Aura Aqui Isso Afeita A moral Dos inimigos Eu vou Precisar Testar Essas Habilidades Depois Deixa Eu Ver 45 De Dano Dá Muito Dano Ela Morre Boa O dano Dele É Muito Alto Ácido Morreu Nojento Caramba Ae Morreu Caramba Deixa Eu Ver Aqui O Jubilost Deixa Usar Usar As Skills Aqui Na Irmã Que Usa Água Ela É Muito Útil Vamos Lá Wisdom Healing Acho Que Não Né Dá 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 pra Criar Um Caminho Escorregadio De Água Vou Pegar Isso Aqui Uma Skill De Uma Skill De Suporte Pro Grupo Né Aqui Parece A Forja Caramba Tudo Precisa De Uma Chave Caramba É A Forja Deles Ah Lá O Chefão Boba Você Conseguiu Chegar Aqui Harguka Se Vira Da Forja Sai De Perto Da Forja E O Peito Dele Está Brilhando Com A Marca Ótimo Agora Harguka Vai Rasgar Você Com Suas Próprias Mãos Ótimo Pare Poderoso E Corajoso Harguka Eu Preciso Falar Diga Para Mim Humano Por que Você Está Nos Matando O Que Fizemos Para Você Por que Tirar A Vida De Troll E Cobol De Suas Próprias Casas Olha Eu Posso Fingir Que Ele É O Tartuscio Eu Tenho Que Perguntar Por quanto Tempo Você Vai Fingir Tartuscio Eu Sei Quem Você É Ouvir A Palavra Tartuscio O Cobol De Balança As Mãos Exitante Mas Então Congela E Sibila Com Raiva Você Não Sabe Nada Nada Então Você Vai Nos Dizer Por que Está Nos Matando Olha Olha Vocês Monstros Ameaçam A Humanidade Vocês Podem Ser Civilizados Mas Tem Trevas Dentro De Cada Um De Vocês Uma Uma Fera Que Tem Uma Fera Obscura Dentro De Cada Um De Vocês Uma Fera Que Precisa Ser Parada Antes Que Morda Maluco Harguka Respira Fundo Estala Ao Peito Então Cospe No Chão Borba Mata Porque Trolls E Cobalt São Diferente Dele É Tudo Que Borbas Fazem Trolls E Cobalt Não Podem Criar Um Reino Enquanto Humanos Matam Eles Morte Morte A Todos Os Borbas Harguka Bate Com Seu Porrete No Chão Maluco Morte O Fogo Queima No Olho Do Cobold Trazendo Com Ele Brilhando Dentro Do Crânio De Cavalo Que Ele Usa Como Elmo Maluco Ferrou Ele Usou Haste Chefão Galera Vamos Lá Beleza Eu errei As 3 Flechas Maravilha Ahn Espera Esses Cobalt Estão Fugindo Será Que Ele Vai Matar O Lobo Beleza O Tartuke Tá Apanhando Nossa Senhora Ele É Forte Ele Não É Fraco Ahn Vamos Primeiro Buffar Aqui Pra A gente Ignorar A armadura Dele Com Bless Weapon Ahn Eu vou Dar Evil Nele Eu vou Dar Eu vou Até o Tartuke Vamos Lá Ah lá Os bichinhos Fugindo Da gente Deixa eu Ver O que Eu faço Aqui São Muito Fortes Cara Dá Dá Pra Jogar Duas Bombas Nele Ah lá Duas Bombas Cara Que Maneiro Cara Foi bom Ter Pego Upgrade Lá Das Bombas Vamos Quem me Bater Vai tomar O Debuff Da Aura Do Caos Ou Quem Bater Em Algum Aliado Meu Vai Tomar Debuff Tentaram Me Cegar Parece Que Parece Que Funcionou Não Não Funcionou Não Mano Eu Não Acerto Tartuke Boa Eu Acerto O Chefão Nossa Senhora Nossa Deu Bo Harry Maluco Quantidade De Porrada Que Ele Deu Não Dá Pra Sentar O Tartuke É Impossível Vamos Lá Vamos Tacar Ácido Nele É O Jeito De Matar A Única Maneira De Matar Ele Gelo Também Boa 24 Se ele Matar O Harry Fudeu Vamos Ativar Armadura Aqui Será que a Amiri Tanca Droga Caramba Ele Usou Hold Person No Harry Que Tá Literalmente Morto Mano Tudo Tá Errando Eu Eu Tô Acertando As Porrada Mas Tô Errando Tudo Aqui Matou Vai Matar Ele Vai Matar Ele Me Matou Caramba Cara O Bicho Bate Que nem Um Caminhão Cara Toma Ácido Você Tá Maluco Derrotamos O Rei dos Trunks O Cara Bate Muito Velho Agora 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 É rezar Pra acertar O Outro Bicho Nossa Magic Missile Toma Não tomou Droga Vamos ir pra trás Dele Caramba Meu personagem Principal Apanhou Até morrer Vamos jogar Bomba de fogo No Tartuke Deu Miss Mas acertou Em área Acertou Ele Assim que é Bom Vamos lá Para de Errar Kalik Eu não Acredito Nisso Cara Ah lá Mano Ele Fica atacando O Herring Só que O Herring Tá no Chão Morreu Depois Da morte De Harguka O Feitiço Dos Kobolds Enfraqueceu É como Se ele Tivesse Perdido A Concentração Os Ataques Pararam E ele Simplesmente Se defende Finalmente Ele Lá Ele Lá Ele Soltou As mãos No meio Do Feitiço Que se Discipou Inútil Inútil Você Venceu O Humano Eu me Rendo Ele Respira Tão Pesadamente Que é Difícil Saber Que ele Que ele Que ele Falando Vou Intimidar Eu Vou Te Perguntar Uma Última Vez Quem É Você Eu Me Lembro Muito Bem Do Gnomo Tartuxo Que Assumiu A A Aparência Do Kobold Tartuk E Eu Me Lembro Claramente Que Eu Matei Ele Como Eu Matei Você Falhou Falhou Mano Por que Está Me Fazendo Se Lembrar Eu Não Quero Me Lembrar A Memória Ela Começa Então Vai Então Começa De Novo Por que Você Liga Para O Eu Sou Poupe Me Ou Me Deixe Morrer Mas Pare Isso E Sua Missão De Espião Para Pitax Pitax Um País Forte Com Rei Que Quer Mais E Mais Sim Eu Me Lembro Eu Servia Ele O Rei Disse Tem Um Artefato Antigo Em Stolen Lands Encontra E Traga Para Mim E Eu Fiz Eu Encontrei Nos Salões De Cicamore E Mandei Para O Rei Então Lutei Contra Você E Morri Você Não Tava Ansioso Para Nos Mostrar Misericórdia Porque Eu Deveria Mostrar Para Você Tartuque Se Mexe E Parece Ele Parece Que Tá Podre Né As Rugas Que Serviam A Ele Como Roupas Estão Todas Rasgadas E Você Vê Buracos E Arranhões Sangrando Na Pele No Couro Roxo Dele Por Um Momento Tartuque Parece Um Cão Arrebentado O Mestre Dele Baniu Ele De Casa Num Dia De Chuva Cobol 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 Não Desejam Guerra Eu Não Desejo Guerra É Tudo Culpa Dos Trolls Eu Tentei Suprimir O Desejo Dele De Matar Humanos Mas Eles Não Escutaram Você Não Pode Só Culpar Os Trolls Você Marcou Eles E Convenceu Eles Que Eles Eram Imortais Eu Não Acuso Ninguém Foi Eu Que Reacendi A Forja Antiga Sentia A Mágica Dela Eu Comecei A Marcar Os Trolls E Protegê Los Do Fogo Ele Olha Para Você De Um Olhar Desafiador Foi Meu Erro Assim Quanto Deles Não Se Esqueça Que Tentou Roubar Meu Carro Também Cusão Jubilost Cospe No Chão Droga Até Até Essa Esse Cibilo Dele É Contagioso Eu Não Estava Tentando Atacar Eu Só Pediu De De Eu Não Estava Tentando Atacar Eu Só Pediu Que Vocês Dessem Roupas Nós Não Iamos Atacar Meu Deus Vamos Cortar A Cabeça Dele E Acabou Por Hoje Ataque Num Cartógrafo Famos Deve Ser Punido Severamente Por que Kobold Juntaram Forças Com os Trolls Em Primeiro Lugar Você Não Pode Entender Tartuk Cospe Tosse Seco Então Cospe Um Pouco De Sangue No Chão Kobold São Pequenos Todo Mundo Tenta Nos Banir Nos Atacar Nos Matar Ninguém Nos Respeita Têm As Mesmas Coisas Eu Sofri No Passado Eu Só queria Respeito Pros Kobolds O Kobold Fica Em silêncio E encara Harguka Por um Momento Trolls Estavam Ouvindo Os Kobolds Pela Primeira Vez Desde O Início Dos Tempos Kobolds Foram Tratados Com Respeito O Que Você Faria Se Eu Deixasse Você Ir Você Me Libertaria Eu Iria Embora Pra Muito Longe Assim Ninguém Me Encontraria Longe De Trolls Humanos De Kobolds Tartuk Fica Em Devaneios O Momento Passa Eu Queria Estabelecer Um Reino Kobold Humano Eu Queria Um Lugar Nesse Mundo Para Os Kobolds Desejava Que Eles Fossem Aceitos E Tivessem Uma Casa Mas Eu Perdi Eu Trouxe Meu Povo Pra Morte Nós Tiflins Somos Outcasts Sim Maior Parte Do Mundo Civilizado Talvez Seja Só Meu Coração Cheio De Cicatrizes Falando Mas Eu Acredito Que Tatuk E Os Kobolds Merecem Uma Nova Chance Deixe Que Ele Viva Eu Só Não Sei Acho Que É Melhor Matá-lo Eu Acho que Seria Melhor Matá-lo Mas Isso Parece Ser Correto Eu Poderia Até Fazer Desculpas Por Escrito Se bem Se bem Eu Acho Que Ele Conseguiria Ler Ele Não Conseguiria Ler Deixe Que Ele Vá Deixe Que Ele Vá Embora Não Quero Mais Ver Você De novo Nessa Vida Ou Na Próxima Você Me Liberta Tartuk Tartuk Estuda Você Os olhos Dele Se Afinam Com Suspeição Não É Um Truque Você Me Liberta Eu Vou Embora Como Prometido Ninguém Vai Ouvir Nada Sobre Tartuk E os Kobolds De Novo Eu Desejo Ser Esquecido Eu Não Tenho Desejo De Me Tornar Uma Razão De Mortes Nunca Mais Nem Dos Kobolds Tem Trolls Nem Humanos Ele Dá Então volta Pra você Com o Olhar Vazio Que Bom Que Tudo Acabou Obrigado Humano Adeus Tartuk Ah lá O Eku Daio Tentando Acertar Ele Cara Derrotamos O reino Strolls Uma Massa De Uma Mão Caramba Doido Vou dizer Uma Coisa Esse jogo Me surpreende A cada Dia Vamos curar Aqui Vamos ver O que Tem Aqui No Trono Do Rei Caramba Que Trono Grande Mano Braceletes Tem Uma Mace Aqui Acho Que Eu Vou Usar No No Personagem Aqui Mesmo Ele Tendo Flail Bônus Com Flail Eu Vou Usar Essa Mace Aqui Deixa Eu Ver Caiu Um Cinto Fortão Aqui Doido Isso Aqui Dá Armadura Essa Aqui É Mais Três Pronto Mais Quatro Vou Colocar Na Kalik Pra Não Apanhar Física Caramba Isso Aqui É Muito Forte Olha Isso Aqui Mais Quatro De Força Você Tá Louco Cinto De Destreza Destreza É o que Ela Usa Pronto Cara Essa Saga Aqui Dos Troços Foi Bem Maneira Né Deixa eu olhar a forja ali no meio Antes de eu ir embora Né Claro Né Primeiro eu vou olhar aqui tudo Tem lugares pra olhar aqui que eu não olhei Eu tava desesperado pro buff não acabar Ah A chave do Do rei dos trols abre aqui Interessante Freedom of movement Ué Por algum motivo tem um feitiço que me permite andar mais aqui Ah Vamos lá Muro em área O troll leader gostava de ser um rei de verdade Até fez um trono de pedra Cara Eu realmente não queria matar esse rei de trols Já imaginaram uma aliança entre trols e humanos Ah Vamos lá Tem uma forja aqui Uma forja antiga Será que funciona? Harry não acredita nos próprios olhos Então ele chega perto da forja e toca com cuidado Fagulhas voam Próximo da barba dele É só linda O anão sorri Você vê Não é tão ruim assim A forja ainda tá operacional O que você diz? Harry faz carinho nela gentilmente Sem nenhum medo do calor Uma vez eu sonhei em trabalhar numa fornalha como essa Eu fiz juramentos a Torag De que faria centenas de armaduras E meu martelo ficaria incansável Ah, mas faz tanto tempo Ele finalmente olha Para de olhar para o fogo E se vira para você A existência dessa forja É miraculosa E não é natural Tanto sofrimento E E Mágoa está diante de nós E ainda assim esperança Harry balança a barba E negação Ah Isso Não deve ser assim Isso é errado Harry Harry se vira E olha para a forja Com ódio nos olhos As mãos dele Se fecham em punhos Groetos Me dê força Eu vou restaurar A sua glória O anão dá um golpe forte Na base da forja Maluco Ele quebrou Caramba A luz fica fraca Por um momento Caramba Ele quebrou Um barulho Um barulho de Um barulho oco Parece sair De baixo Da base da forja O som fica alto E depois enche a sala inteira Como se fosse um rugido Você consegue ouvir A risada do Deus da loucura Groetos Ou talvez seja Só a risada do Harry A forja treme E cai Se despedaçando Como se estivesse Tentando Como se estivesse Sendo Tivesse pegando os anos Que ela ficou presa Aqui tudo de uma vez só E ficado em ruínas Eu não quero te chatear Meu amigo Mas você é um idiota Isso foi legal Quando aprendeu a quebrar Metal com suas próprias mãos Por que quebrou a forja? Groetos Encoraja a destruição agora? Eu sempre acreditei Que ele não destruía Ele só esperava Até o fim das coisas chegar Por tudo que é mais Como você pode Constantemente Ficar duvidando De toda a força De Groetos O rosto dele Fica vermelho de raiva Os olhos dele Se esbugalham Ele parece Parece que vão sair Das órbitas Como pode ficar Acusando ele Toda vez que você Tem a chance Você é um blasfemador Cheio de raiva Ele levanta a mão Para te acertar Mas por um momento Ele se vira E acerta a base Da forja quebrada Quebrou de novo Caramba Que uma joia Depois de vários momentos Harry volta Aos seus sentidos Perdoe-me Melaco De vez em quando Eu ainda esqueço O quão difícil É seguir o caminho De Groetos Eu não posso Ficar nervoso Descrentes Eu preciso Persuadi-los A fazer suas próprias Escolhas Para seguir O Deus verdadeiro Harry O segundo golpe De Harry Destrói o que restava Da forja No meio Do que tinha Lá dentro Alguma coisa Te chama a atenção Uma pedra vermelha Estranha Definitivamente De origens mágicas Inradia calor E brilha Com cada Fagulha O sacerdote Pegou a pedra Brilhante do chão E quase jogou Contra a parede Mas alguma coisa Faz ele hesitar O que é isso? Eu não sei Mas eu sinto Que tem o toque De torague nela Talvez aqueles Que criaram a forja Colocaram dentro Não Não tem sentido Isso não pode ser Joias não aparecem Do nada Mas O metal Não é comum Quebrado com as mãos Certo? Eu não sei Melaco Me dá a joia Harry te dá a joia Aqui Faça o que quiser Você pode vendê-la Jogar fora Ficar como lembrança Se é um presentinho De torague Eu não quero Harry limpa As lágrimas dos olhos Eu não deveria Ter vindo aqui O que eu esperava Ao vir aqui Além desse lugar Decadente Cheio de Cinzas e poeira Eu Me perdoe Melaco Obrigado por honrar O meu pedido E me trazer aqui Mas agora Eu vou embora Quero ficar sozinho Ok Fizemos a quest Do Harry Junto A quest Da história Essa parada Que dropou É o que? É uma joia Heart of the Anvil Ok Vamos vir aqui A gente não tinha vindo aqui antes Uma chave A segunda parte Do livro Do que aconteceu Com a fortaleza Eu vou estar lendo Esses trolls aqui Não atacam não? Wow Vocês kobolds Roubaram os trolls O kobold sniper Não parece estar perturbado Pela ameaça Oh louco Eles vão brigar Tartuk Spoils do Tartuk Haguka Vê o loot primeiro Compartilha depois Verdadeiro líder O kobold Olha no olho Do troll Emocionado Por alguns segundos Então Vai embora Perdendo o interesse Na conversa Por um momento Parece que o troll Ia acertar o kobold E esmagar ele Mas depois Que o segundo Passou Ele ficou ali Parado Haguka Vai saber Haguka e Tartuk Vão punir você Eu vou falar Pra eles Estão mortos Quer dizer O Tartuk fugiu É difícil dizer Esses kobolds Entendem o significado Disso aí Mas O troll puto Fica gritando E não afeta ele Olha Corradaria galera Vamos ter que brigar aqui Nossa senhora Vai stunar o grupo inteiro Estudou só a Miri A Miri tem pouco Will né Ela tem bastante Fortitude Ela tem bastante Bônus Corpo a corpo Mas Mental Ela tem fraqueza Vamos lá Tacar fogo aqui Vamos tacar duas bombas de fogo ali Ah não dá Mano Tá de palhaçada Ele tá louco Que não dá pra acertar Ele vai acertar o troll Caramba Muito foda Muito foda Poder acertar duas bombas O inimigo Toma Morre Cara Esse grupo Tá muito forte Eu vou ficar usando esse martelo aqui com anão Até a gente achar o martelo bom Nossa só erra maluco Matou Matou também Derrubou no chão Toma O bicho tomou dois ataques de oportunidade Tadinho Caramba Até no chão Tu erra Só no próximo turno Que eu andei sem querer Vamos lá Bom Faltou o puzzle lá de cima Não faltou? Acho que a gente tem que resolver ele Antes de ir embora né Não dá pra deixar sem resolver Pega, pega Pega esse chicote aqui Pega, pega isso Pega, pega Ó Decidiram o que fazer com o chicote Ah Acho que esse era o chicote do feiticeiro né Daquele cara lá da floresta né Provavelmente Essas eram as coisas Os tesouros do Tartuque né Já dá pra ir embora daqui já Eu acho Mas Eu vou vir por aqui Lembrando Aqui tem um caminho pra mexer aqui A gente tem que fazer esse daqui Esse puzzle aqui Vamos só sair Se der pra fazer o puzzle A gente volta aqui Esse buff do Herring Freedom of Movement É da arma dele Tenho certeza Cara A gente tá muito rico Cara Eu pensei que essa missão Fosse ser difícil A gente ia apanhar e tudo Mas Meu Deus do céu Outside Não Não, 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 não Que desse abre Aê Então a gente abre aqui Olha só Descobrimos a passagem Olha só Martelo de pedra Mace pesada Maluco Perfeito Perfeito cara Deixa eu ver a mace do melaco 2.9 4.21 Pronto Quando ele for usar agora o martelinho Vai dar um dano bizarro Eu posso sair Ou posso fazer o puzzle Acho que eu vou fazer o puzzle galera Bom Eu vou dar uma olhada Como é que faz esse puzzle Provavelmente eu tenho que separar o grupo né Provavelmente eu tenho que separar o grupo Eu vou mover o pessoal pra cá Vamos fazer o seguinte Yes Jubilost Vem pra cá Ekun Vem pra cá E eu vou fazer esse puzzle aqui Lá em cima Vejo vocês lá em cima Galera Bom Esse aqui parece que é o último Parece que são essas duas runas aqui Nessa posição aqui Vamos voltar Eu tive que vir com o grupo inteiro Porque não dava pra separar o grupo Por algum motivo Acho que não dá pra sair com o personagem sozinho Ae Vamos ver o que tem aqui Olha só Ah As runas estavam aqui ó Pra quem quiser saber Olha só Uma armadura cara Identify Blessed place Olha só Carisma e wisdom Perfeito pra paladino Maluco Perfeito pra paladino Vamos lá Coloca essa daqui no Harry Perfeito cara Bom Vamos embora daqui né Já deu de fortaleza de trolls Por hoje galera Vamos vazar Resolvemos na força bruta né Eu poderia ter resolvido de outro jeito Mas o troll quer de brigar Vamos lá Vou pegar esses pro aqui pra mim Não tem mais nada pra ser pego aqui Tchau Olha os kobolds aqui fora Um pequeno grupo de kobolds cerca você Eles parecem frágios e magros As peles deles estão cheias de marcas de garra Mesmo a pele que eles estão usando Tá caindo do corpo Os kobolds não fazem nenhum som O que estão fazendo aqui? O que querem? Eles ficam quietos Vocês falam? Eu derrotei Tartuki porque Ele não vivia pelas minhas regras Mas eu deixei ele ir pra se arrepender Se jurar não atacar humanos Eu faço o mesmo por vocês Conseguimos Kobolds ouvem e entendem Ok O grupo de kobolds vai embora E fica em silêncio Enquanto você passa Ok Caramba, cara Caiu um item aqui Não, é mais um item Daquela Item de contar a história, né Cara, eu vou dizer pra vocês, mano Essa Essa parte aqui dos trolls Ela foi muito boa Eu só queria aprender mais sobre os anões, né Parede quebrada Ah, eu poderia ter invadido aqui, né Se eu precisasse invadir, mas Já acabou Acabou, meus amigos Ó o Jazão Ó o Jazão Tá vivo, Jazão Olá, Borba Por que veio aqui? Olha O que tá fazendo aqui? O Jazão vive aqui Trobold não existe Mas as paredes ainda existem Tem muito espaço Ok Me fale sobre você Eu, Jazão Tinha outro com esse nome antes de mim Igual outros trolls Ele foi caçar Comia Borba Blá, blá, blá Tá Não tá com raiva de mim? Borba matou trolls Mas não era a Borba Que começou a guerra A Raguka queria guerra E teve o que queria Ok Trobold caiu por causa do seu rei Você vai comer pessoas? Não O Jazão Faz o que ele decide Ele não ataca pessoas do vilarejo Só come Servo Javali Mas não pessoas Ok Tá bom Fica aqui Tchau, Jazão Jazão não é mal Não precisa matar Jazão Caramba, mano Eu não explorei a parte de fora, né? Do reino dos trolls Eu fui enviado lá pra dentro Pelo Jazão Jazão falou Come on, here Motherfucker Vamos abrir aqui Oh, filha da puta Aí Ah lá, mano Heart of Valor Isso é armadura de quê? Armadura média Dá mais quatro de moral Contra Fear Isso é bom demais Tamo catando coisa boa aqui Nossa Droga, tá trancado Alguém vai poder abrir mais tarde Caramba, doido Não tem mais nada aqui, galera Bom Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio de Pathfinder Kingmaker Olha isso Olha que armadura foda, mano É isso aí, mano Missão cumprida Troll Trouble Resolvida Fui